Prazer uma abordagem criativa da vida Alexander Lowey. Prefácio, vós outros, filhos legítimos de Deus, regozijai-vos nesta mansão das perenas delícias, aqui onde o poder que vive eterno, e eternamente cria-vos enlaça com vínculos de amor indissolúveis, essas do mundo cambiante cenas, e de assentando na vivaz memória. Palavras do Senhor no Fausto de Goethe, o prazer não pode ser controlado nem comandado pelo Romain. Na opinião de Goethe, é uma dádiva de Deus para os que se identificam com a vida e se alegram com seu esplendor e beleza. A vida, em troca, lhes dá amor e graça, mas Deus adverte seus filhos legítimos. Apesar de o prazer ser efêmero e abstrato, assenta-o na mente, pois nele está o significado da vida. Para a maioria dos seres humanos, entretanto, o prazer é uma palavra que evoca sentimentos conflitantes. Por um lado está associado ao que é bom. Sensações agradáveis são boas, o alimento de que gostamos é bom, o livro que nos dá prazer é bom. Mas a maioria das pessoas acharia um desperdício a vida devotada ao prazer. A reação positiva frequentemente é tolida por receios. Temos medo de que o prazer nos leve a caminhos perigo S.O.S., onde esqueceríamos deveres e obrigações, deixando que nosso espírito se corrompesse pelo prazer descontrolado. Outros veem no prazer uma conotação lasciva. O prazer, especialmente o prazer carnal, tem sido considerado como a maior tentação do demônio. Para os calvinistas, quase todos os prazeres eram pecados. Em nossa cultura, todos receiam o prazer. Como a cultura moderna é dirigida mais pelo ego do que pelo corpo, o poder se transformou no principal valor, reduzindo o prazer a uma situação secundária. O homem moderno quer dominar o mundo e comandar o self. Contudo, não consegue se livrar do medo de que isso seja impossível, nem da dúvida de que, mesmo se fosse possible, talvez não fosse bom. Como, apesar de tudo, o prazer é a força criativa que sustenta a personalidade, a esperança, ou ilusão, do homem moderno é que, ao alcançar seus objetivos, terá uma vida de prazeres. Por causa disso, deixa-se levar pelo ego e perseguir metas que prometem prazeres mas exigem uma recusa do prazer. A situação do homem moderno se assemelha à de Fausto, que vendeu a alma a Mephistófeles em troca de uma pranosa que nunca poderá ser cumprida. Apesar de a promessa de prazer ser uma tentação do diabo, o prazer não pode ser por, porcionado pelo diabo. Fausto continua tão significativo hoje como na época de Goethe, como observou Bertrand Dissap no prefácio de sua tradução entre a magia do século XVI e a ciência do nosso século não há diferença no empenho em dominar e controlar a vida. Pelo contrário, ele aumentou com o declínio da autoridade moral de um deus onipotente. Elias Carretti afirma, o homem roubou seu próprio deus. Agosto, Ra tem poder para arrasar e destruir, um poder que antes era uma prerrogativa da ira de Deus. Com todo esse poder e sem nada que o contenha, o que irá impedir que o homem destrua a si mesmo? É preciso compreender que todos nós, como o doutor Fausto, estamos prontos a aceitar as tentações do demônio. Ele está dentro de cada um sob a forma de um ego que nos assina com a realização de um desejo desde que o obedeçamos. A personalidade dominada pelo ego é uma perversão diabólica da verdadeira natureza humana. O ego não existe para ser mestre do corpo, mas sim seu servo leal e obediente. O corpo, ao contrário do ego, deseja prazer e não poder. O prazer é a origem de todos os bons pensamentos e sentimentos. Quem não tem prazer corporal se torna rancoroso, frustrado e cheio de ódio. Seu pensamento torna-se distorcido e seu potencial criativo se perde. Ele desenvolve atitudes autodestrutivas. O prazer é a força criativa da vida. A única força capaz de se opor à destrutividade e impotencial do poder. Muitos acreditam que esse papel pertence ao amor. Mas para que este não seja só mais uma palavra, terá que se basear na experiência do prazer. Vou mostrar neste livro como as experiências do prazer e da dor determinam nossas emoções, pensamentos e comportamentos. Falarei da psicologia e da biologia do prazer, analisando suas raízes no corpo, na natureza e no universo. Compreenderemos, então, que o prazer é a chave de uma vida criativa. 1. A psicologia do prazer. A ética do divertimento. Quem observar superficialmente os Estados Unidos pensará tratar-se de uma terra de prazeres. Todos parecem decididos a se divertir. Gastam seu dinheiro e horas vagas na busca do prazer. A publicidade reflete e explora essa preocupação. Quase todos os produtos e serviços são vendidos com a promessa de transformar a rotina diária em divertimento. Um novo detergente evidencia que lavar pratos é divertido. Um novo prato semipronto vai transformar as refeições em algo gostoso de preparar, e tentam nos convencer de que dirigir um novo carro nas estradas congestionadas será ótimo. Além disso, mesmo que esses produtos da tecnologia não nos proporcionem prazer, sempre se pode pegar um jato para um local distante, onde todos se divertirão. É claro que surge a pergunta, os norte-americanos realmente aproveitam a vida. Alguns observadores mais atentos acham que a resposta é não. Vem nessa obsessão pelo divertimento nada mais que uma ausência de prazer real. Norman M. Lobsens, em 1960, publicou um estudo sobre a busca do prazer nos Estados Unidos e Zeny Há alguém feliz, não encontrou pessoas felizes, e, em suas conclusões pergunta se algum homem um dia será capaz de ser feliz. Percebeu que atrás da máscara da alegria se esconde uma crescente incapacidade para o verdadeiro prazer. Observou também que nos Estados Unidos há uma nova ética do divertimento, o importante hoje em dia é você se divertir, ou parecer que está se divertindo, pensar que está se divertindo ou ao menos fazer com que acreditem que está se divertindo. Lewis Manfardo observa que o divertimento compulsivo é a única alternativa aceitável ao trabalho compulsivo. Quem não se diverte é suspeito. É suspeito de ser herege, um traidor desse novo código moral. Se fizer esforço para ser festeiro e fracassar, todos terão pena dele coitado do Joe. Mas se ele não gostar das atitudes dos outros, o melhor é dar uma desculpa educada e erimbucada. Agora depressa, há de quem achar os divertimentos insípidos e enfadonhos. E basta que ele apresente um comportamento sóbrio para que as pessoas se sintam criticadas. Para elas, ele não tem o direito de destruir ilusões nem de estragar seu jogo. Se participamos do grupo, por escolha ou convite, não podemos atacar seus valores. A ética da diversão é uma tentativa de recuperar os prazeres da infância fazendo de faz-de-conta. Muitas brincadeiras infantis, principalmente as que imitam os adultos, contêm implícita ou explicitamente atitudes de faz-de-conta. Uma torta de mentirinha pode se transformar numa torta de verdade, ou Johnny de repente passa a ser médico. A fantasia é importante para que a criança se entregue de cor, peua e alma à brincadeira. Se o adulto for brincar com as crianças, será obrigado a aceitar o faz-de-conta ou então não poderá brincar. Sem o faz-de-conta a criança não poder se entregar totalmente e, sem essa entrega total, não há prazer. Quando um adulto faz-de-conta que está se divertindo, inverta o processo, faz-de-conta que atividades sérias como beber e sexo são só diversão. E tenta transformar assuntos sérios como ganhar a vida ou criar uma família em diversão. Claro que não pode dar certo. Em primeiro lugar, essas atividades implicam responsabilidades, e, além disso, não existe nelas a seriedade tão característica das brincadeiras infantis. Aliás, a ética do divertimento parece existir especialmente para evitar qualquer compromisso, já que é um passatempo, não exige maiores envolvimentos. Uma das principais premissas deste mundo é que um comprometimento total com o que se está fazendo é uma das condições básicas para o prazer. A pessoa fica dividida e em conflito quando não se envolve totalmente. As crianças se envolvem completamente com os jogos e brincadeiras. Quando dizem que a brincadeira foi divertida, isso não quer dizer que foi só um passatempo, mas sim que, numa situação de faz-de-conta se envolveram de corpo e alma na atividade e alcançaram prazer ao se auto-exprimir. Todos nós sabemos que as brincadeiras infantis manifestam a ação do impulso criativo humano. Muitas vezes envolvem um alto grau de imaginação. A facilidade com que uma criança faz de conta indica que seu mundo é, em grande parte, subjetivo, com muitos sentimentos armazenados, prontos para serem usados. Como ela está relativamente livre de pressões e responsabilidades, a IMA, imaginação consegue transformar a realidade num mundo de fadas com oportunidades ilimitadas para a auto-expressão e o prazer. A criatividade adulta emerge das mesmas fontes e tem a mesma motivação daquela das crianças. Resulta do desejo de prazer e da necessidade de auto-expressão. Tem a mesma atitude séria das brincadeiras e também causa prazer. Sempre há um elemento de diversão no processo criativo, pois começa com um faz-de-conta, isto é, uma suspensão da percepção da realidade para que o novo e o inesperado apareçam. Em relação à criatividade, todos somos crianças. Os adultos conseguem e realmente se envolvem num faz-de-conta como as crianças, embora sem a mesma facilidade. A imaginação transforma a aparência das coisas por divertimento. Por exemplo, a mulher pode imaginar uma nova decoração da sala de visitas, o que lhe trará prazer, pois ela estará usando seu talento criativo. Se quiser, poderá chamar essa manifestação de sua criatividade de divertimento. Evidentemente, quando a redecoração é leal, a diversão diminui, pois suas consequências também serão reais. A criatividade, como muitas vezes acontece, pode se transformar em trabalho e, assim mesmo, continuar a dar prazer. Quando tanto a diversão como o trabalho são criativos e agradáveis, a única diferença está na importância dos resultados. Os adultos, portanto, se divertem plenamente quando não têm que se preocupar com os resultados e podem se envolver num clima de faz-de-conta. É por isso que um palhaço só é engraçado quando se faz de conta que é sério. Se realmente fosse sério, não seria engraçado. Todo humor se baseia na suspensão da realidade para permitir que a imaginação flua. As coisas são divertidas quando a realidade está suspensa em nossa consciência, o que nos causa prazer. Mas o fim do prazer não é nada divertido, como qualquer criança pode dizer. Por maior que seja o faz-de-conta, a criança não perde o contato com seus sentimentos e permanece atenta a seu corpo. Sua realidade interna não é suspensa, se brigar, machucar-se ou, por qualquer outra razão, perder o prazer, a brincadeira acaba. A criança não tenta se enganar. Não esquece sua realidade interna nem mesmo durante as brincadeiras. Sua imaginação só transforma a realidade externa. Negar a realidade interna é sintoma de doença mental. A diferença básica entre imaginação e ilusão, entre o faz-de-conta criativo e o enganar-se a si mesmo, está na manutenção da realidade interna, em saber quem somos e o que sentimos. É a mesma diferença que há entre divertimento e prazer reais e as chamadas diversões escapistas. Nos meus devaneios, posso me imaginar como um grande cientista, um intrépido explorador ou um talentoso artista. Mas não creio ter ilusões em relação a essas imiadinos mentais. Minha imaginação pode explorar as possibilidades de vir a ser, mas minha percepção deve com firmar os fatos da realidade. Meus pensamentos podem devagar, mas não devo tirar os pés do chão. Só quando estamos seguros de nossa própria identidade, e nos fundamentamos na realidade de nossos corpos, o faz-de-conta é divertido. Sem um senso adequado de self, a fantasia se transforma em paranoia, o que não é nada divertido. Uma das razões de não termos prazer é que tentamos nos divertir com coisas sérias e levamos a sério as atividades que são meras diversões. O jogo de bola ou de cartas, que geralmente não traz consequências graves, deveria ser praticado só para passar o tempo, entretanto, as pessoas se entregam a essas atividades como se fossem um caso de vida ou morte. Não estou me referindo à seriedade do jogo. As crianças levam a sério suas brincadeiras, mas a seriedade que os adultos atribuem aos resultados e que afugenta o prazer. Quantas vezes deixamos de ter prazer numa partida de golfe porque não conseguimos um certo número de pontos? Por outro lado, atividades que, realmente são sérias, como sexo, ingestão de drogas ou dirigir um automóvel em alta velocidade, a miúde são praticadas para se divertir. A atual obsessão pelo divertimento é uma reação à vida horrível que somos obrigados a levar. O que talvez explique por que Nova York, que sem dúvida pode ser considerada a mais cruel das cidades, também é a cidade das diversões. A busca de entretenimento surge da necessidade de fugir dos problemas, conflitos e sentimentos que parecem intoleráveis e avassaladores. É por isso que a diversão adulta sempre se associa ao álcool. A ideia de divertimento, para muitas pessoas, é ficarem bêbadas ou altas, ou usar em drogas para escapar da sensação de vazio e de tédio. As alucinações causadas pelo LSD são chamadas de viagens, o que deixa clara a relação com a ideia de fuga. As drogas mudam a realidade interna da pessoa, mas a realidade externa se mantém. Ao contrário, como já vimos, a criança transforma a imagem do mundo exterior, mas mantém sua realidade interna. A diversão como fuga se relaciona à ideia de escapada. É a rejeição da realidade social, da realidade de propriedade de uma outra pessoa, dos seus sentimentos e até da própria vida. A festa clandestina com bebidas alcoólicas, a volta num carro roubado, o vandalismo são todas escapadas que dão aos participantes a ilusão de estarem se divertindo. Geralmente os resultados de uma escapada são bem sérios e poucas vezes, agradáveis. Os jovens geralmente fazem escapadas para expressar ressentimentos contra uma realidade que reprime o sua imaginação e restringe o seu prazer. Quando as escapadas são inocentes, quer dizer, quando não são perigosas nem destrutivas, fazem parte do mundo adolescente e constituem uma das pontes entre a infância e a idade adulta. Mas se não for esse o caso, deixam de ser diversão para se transformar numa tentativa desesperada de fuga da realidade. A própria procura de divertimento destrói a capacidade de sentir prazer. Este exige uma atitude séria diante da vida, um compromisso com a própria existência e com o próprio trabalho. É uma atividade vital, quer se esteja brincando como criança ou trabalhando como adulto. A escapada, por mais divertida que possa parecer, sempre acaba em dor, como todas as tentativas de fugir dos compromissos. Seno do Arrado afirmou que o prazer é o laço que une. Para mim, isso quer dizer que o prazer nos une aos nossos corpos, à realidade, aos amigos e ao trabalho. Se o cotidiano traz prazer, para que escapar? A ética da diversão substituiu a ética puritana que durante séculos orientou a vida de muitos norte-americanos. O puritanismo era um credo rígido que desencorajava qualquer frivolidade. Por exemplo, proibia os jogos de carta e os bailes. As roupas deviam ser sobrias e as pessoas mantinham entre si uma distância respeitosa. O puritano estava comprometido com a obra do Senhor, o que na prática queria dizer ser produtivo. Se criar os filhos assim era mais fácil, não há dúvida de que não era nada fácil conseguir uma boa colheita. A vida dos pioneiros e a de seus primeiros de Sendonts era árdua. A luta pela sobrevivência deixava pouco tempo para a diversão ou para o faz de conta. Mas é um erro pensar que o modo de vida puritano tenha sido totalmente isento de prazer. Os prazeres eram simples, consistiam, basicamente, na sensação agradável que se tem quando a vida flui serenamente, em harmonia com o ambiente. A beleza tranquila de uma cidadezinha da Nova Inglaterra, ainda hoje apreciada, é um bom exemplo dos prazeres da vida dos pioneiros. Muitos fatores contribuíram para romper essa ética. Os imigrantes da Europa Oriental e do Mediterrâneo trouxeram mais colorido e novas tendências ao cenário norte-americano. A industrialização provocou uma abundância que lentamente expandiu a visão puritana. E a ciência, com sua tecnologia, mudou o conceito de produtividade, que, de uma expressão individual, transformou-se num processo mecânico. O resultado foi a perda dos princípios morais que antes davam sentido à ética puritana. As reações são sempre extremistas. Hoje em dia, a ética do divertimento adotou como lema o vale-tudo. Seus adeptos olham a pessoa que se contém como uma renegada, uma traidora. Ela questiona o entusiasmo e abala a credibilidade do vale-tudo. Antigamente, os puritanos criticavam os que fossem dados às diversões, acusavam-nos de serem seguidores do diabo, a origem de todas as diversões. Mas, obviamente, há um lugar para ele e todas as suas diabruras em nossas vidas. A verdadeira diversão aumenta nossa alegria de viver. Se quisermos evitar transfor, mar-nos em diabos, não devem-os adotar a divertida ética do vale-tudo como código de comportamento. Ninguém discute que o prazer é um ingrediente essencial do divertimento, mas não podemos esquecer que nem tudo que pretende divertir traz prazer. A felicidade também está relacionada com o prazer. No próximo item analisaremos o significado da felicidade e sua relação com o prazer. O sonho da felicidade. A infância sempre foi considerada universalmente como a época mais feliz da vida. Mas as crianças não percebem que são felizes. Se você lhes perguntar, você é feliz? Não saberão responder. Aliás, duvido que saibam o que essa palavra significa. No entanto, qualquer criança responde imediatamente se é esse tá se divertindo ou não. Os adultos costumam idealizar sua infância porque retrospectivamente surge como um período de anos felizes, sem preocupações e sem os problemas que devastam a idade adulta. Mas o passado e o futuro não passam de sonhos. Só o presente é real. A felicidade, então, nada mais seria que uma idealização do passado ou do futuro. Será apenas uma ilusão. Ou existirá realmente? Será possível que existam pessoas felizes? Honestamente não me sinto capaz de responder a essas perguntas. Talvez alguém que tenha consagrado toda a sua vida a um alto propósito seja feliz. Uma freira, por exemplo, que se dedica totalmente a Deus da maneira que considera mais adequada, talvez possa dizer, sou feliz. Contudo, sua vida é muito semelhante à de uma criança. Sob os cuidados da Madre Superior a ela não tem que arcar com nenhuma das responsabilidades dos adultos comuns. Sua consagração pode ter removido todas as ansiedades pessoais, deixando-lhe a mente livre para contemplar a imiagestade do Senhor. Sua situação é excepcional, e se compararmos sua vida com a de uma mulher comum, apresentará elementos irreais. Confúcio disse que não poderia ser feliz enquanto alguém sofresse. O sofredor era apenas uma nuvem em seu céu, mas suficiente para destruir a perfeição. Se a felicidade for vista sob esse critério, não passará de um ideal que nunca, poderá ser realizado. Contudo, poderá continuar sendo um dos nossos objetivos na vida, pois sempre estamos à procurada perfeição, mesmo que intimamente saibamos ser um ideal inatingível. A Declaração de Independência dos Estados Unidos garante a todos os homens o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Sabiamente ela não garante que essas metas não sejam hipnas ideais legítimos. Muitas vezes, ouço as pessoas dizerem, estou tão feliz, quando lhes acontece alguma coisa boa, e não tenho dúvida de sua sinceridade. Se a Guerra do Vietnã acaba-se, muitas pessoas ficariam felizes. Mas por quanto tempo, essa euforia iria durar muito? Ainda me lembro da alegria no fim da Segunda Guerra Mundial. As pessoas ficaram felizes durante um dia ou dois. Prazer, uma abordagem criativa da vida foi publicado pela primeira vez, nos Estados Unidos, em 1970, portanto antes do fim da Guerra do Vietnã, em alguns casos por mais tempo, pois não teriam mais que carregar o fardo opressivo e dramático da guerra. Entretanto, muito pouco tempo depois surgiram outros conflitos, e novas preocupações se apossaram de seus corações. A felicidade era real, mas de curta duração. Certa vez, um monarca oriental disse, por mais de 30 anos só fiz o que tive vontade, deixei me levar por todos os caprichos, mas não posso dizer que tenha tido, em todos esses anos, mais do que um ou dois momentos realmente é fielisas. Se nenhum monarca todo poderoso atingiu a falite dele, como as pessoas comuns poderão ser felizes? Apesar de tudo, não concordo com Lobsens quando diz que o Ru, Min, não foi feito para ser feliz. Não sei com que objetivo ele foi criado, mas, para Min, a felicidade é um sentimento que surge em algumas situações e desaparece quando a situação muda. A mãe fica feliz quando seu filho volta da guerra. Antes disso, provavelmente terá dito, como serei feliz quando John voltar para casa. Seu retorno a encherá de felicidade temporariamente, e sem dúvida ela dirá, estou tão feliz. Mas o que ela realmente quer dizer é, estou tão feliz por John estar de volta, pois nesse mesmo momento poderá se sentir infeliz porque um outro filho ainda está lutando, ou seu marido está doente, ou, sua sensação de felicidade está diretamente relacionada com uma determina da situação e não reflete toda a sua vida. Hoje em dia, se alguém diz, estou feliz, é normal se perguntar por que, ganhou na loteria. Sempre supomos que uma pessoa deve ter uma razão para se sentir feliz. Não somos tão ingênuos a ponto de achar que se possa estar, feliz sem razão, ou uma tragédia foi evitada ou se alcançou, um sucesso, monetário ou não. A razão só é válida se entusiasmar o indivíduo, mesmo que seja por um momento. A sensação de felicidade surge quando nos sentimos arrebatados ou quando ficamos fora de nós mesmos. Tomemos, por exemplo, a felicidade do apaixonado. Anda pisando nas nuvens, e realmente seus pés não parecem tocar o solo. Não só está fora de si, como fora do mundo. Nesse estado, a realidade mundana desapareceu ou está escondida como a crisálida em seu casulo. Ele se sente livre de todas as preocupações de seu ego, e é essa sensação que é a base de sua felicidade. A ideia de libertação implica a ideia de uma prisão. Anterior, o que vale dizer que a felicidade é a libertação de um estado de infelicidade. Se uma determinada situação nos deixa infelizes, o inverso dessa situação será vivenciado como felicidade. Como estamos infelizes com a guerra do Vietnã, ficaremos felizes quando ela terminar. Quem se sente infeliz por causa de sua condição financeira ficaria feliz ao saber que herdou uma considerável soma em dinheiro. Como a busca da felicidade é universal, esse fato parece significar que a maioria dos homens tem problemas que afligem seu coração. Mas devem ser capazes de imaginar um futuro em que esses problemas deixarão de existir. Essa é a sua imagem de felicidade. Sem um sonho, é impossível conhecer a felicidade. Quando uma situação desagradável termina é como se um sonho se tornasse verdade, e a euforia daí resultante tem certa semelhança com o sonho. Não podemos acreditar que seja verdade, parece um sonho. Quando a sensação de felicidade é muito grande, ouve-se dizer, não posso acre. Ditar que seja verdade, deve ser um sonho. A mente, arrebatada pelo fluxo de emoções, perde o controle normal da realidade. Deixe-me abraçá-lo outra vez, diz a mãe, cheia de alegria. Não consigo me convencer de que seja verdade. Um beliscão também pode confirmar que não estamos sonhando. Mas, como o sonho, a felicidade também desaparece, deixando apenas uma lembrança. A euforia some rapidamente e as exigências e os problemas do dia a dia voltam a afligir a mente. A felicidade e a diversão pertencem à mesma categoria de experiências transcendentais. Nas duas há uma suspensão da realidade cotidiana. O espírito alegra-se por causa de sua libertação. Infelizmente, todas as experiências transcendentais têm uma duração limitada. O espírito não permanece nem poderia permanecer livre. Volta ao corpo, sua residência física, e para a prisão do self onde novamente fica sob a hegemonia do ego e sob sua orientação da realidade. Todos nós queremos que a vida seja mais do que a luta pela sobrevivência, ela deveria ser agradável, e nós sabemos que todos têm amor a dar. Mas quando o amor e a alegria desaparecem, sonhamos com a felicidade e procuramos a diversão. Não conseguimos perceber que o alicerce de uma vida alegre é o prazer que sentimos em nossos corpos, e que sem essa vitalidade ela se transforma na cruel necessidade de sobrevivência, onde a ameaça de tragédia nunca está ausente. A natureza do prazer, subjacente a qualquer experiência de alegria ou felicidade existe uma sensação corporal de prazer. Para que uma atividade seja divertida, ela deve dar prazer. Se causasse dor, seria difícil descrevê-la como divertida. Como o prazer está ausente, o faz de conta da diversão é uma cruel charada. O mesmo se aplica em relação à felicidade. Sem sensação de prazer, a felicidade é apenas uma ilusão. A verdadeira diversão e a felicidade leal derivam seus significados do prazer que se sente na situação. Mas não é necessário estar se divertindo ou feliz para sentir prazer. Pode-se ter prazer nas circunstâncias comuns da vida, pois o prazer é um modo de ser. A pessoa está sentindo prazer quando os movimentos de seu corpo fluem livre, ará etimicamente e em harmonia com seu ambiente. Vou ilustrar este conceito com diversos exemplos. O trabalho geralmente não é considerado uma ocasião de diversão ou uma razão para se sentir feliz. Entretanto, como todos sabem, pode ser uma fonte de prazer. Depende, evidentemente, das condições do trabalho e da atitude que se tem em relação à tarefa. Tenho conhecido muitas pessoas que sentem prazer em seu trabalho, mas nenhuma delas diria que é divertido ou que as faz feliz. O trabalho é uma coisa séria, exige uma certa disciplina e um compromisso com a atividade objetiva alcançar um resultado desejado, e é para isso que se trabalha, difere, portanto, da brincadeira, na qual se consegue ficar indiferente aos resultados. Mas o trabalho pode se constituir num prazer quando as exigências do serviço envolvem as energias do indivíduo de modo livre e uniforme. Ninguém pode gostar de uma atividade a qual é constrangido por uma força externa ou que exija um gasto de energia maior do que é capaz de criar. Se, entretanto, a situação do traba lhe for aceita voluntariamente, a pessoa irá sentir prazer à medida que suas energias fluirem de maneira fácil e rítmica no desempenho de sua função. É, além da satisfação que possa derivar dos resultados, sentirá uma particular sensação de prazer nas reações rítmicas de seu corpo. Observe um bom carpinteiro trabalhando e notará o prazer que tem na coordenação, dos movimentos de seu corpo. Parece não precisar fazer esforço para trabalhar, pois seus movimentos são fáceis e suaves. Se, ao contrário, seus movimentos fossem desajeitados e mal coordenados, seria difícil saber como poderia sentir prazer trabalhando ou mesmo sendo um bom carpinteiro. Não tem importância saber se um homem é um bom trabalhador porque sente prazer em seu serviço ou se sente prazer em seu trabalho porque é um bom trabalhador. As duas coisas estão claramente relacionadas. O prazer que ele sente no corpo está ligado ao produto, que por sua vez reflete o prazer através da boa qualidade. Pelas mesmas razões, algumas mulheres gostam do trabalho doméstico, até algumas atividades como limpar e tirar o pó podem lhes dar prazer. A mulher que sente prazer limpando gosta, na verdade, do trabalho físico que essa atividade exige. Ela se entrega graciosamente à tarefa e seus movimentos são relaxados e rítmicos. Por outro lado, a mulher que luta com uma tarefa doméstica ou a faz mecanicamente pode conseguir um resultado positivo, mas não vai experimentar nenhum prazer. O que também é verdade para todos os outros aspectos de se manter uma casa. Cozinhar pode trazer prazer para quem cozinha, mas depende de da identificação da pessoa com a atividade. Quando estamos identificados com uma atividade, fluímos livre e espontaneamente. O prazer é esse fluxo de sentimentos. A conversa, para citarmos um outro exemplo, é um dos prazeres comuns da vida, mas nem toda conversa é agradável. O gago encontra dificuldade para falar, e seu ouvinte também sofre. As pessoas com inibições para expressar seus sentimentos não são bons pepos, não há nada mais eib ou recido do que ouvir alguém falando monotonamente sem sentimento. Apreciamos uma conversa quando há comunicação de sentimentos. Sentimos prazer ao expressarmos nossos sentimentos e reagimos com prazer à expressão dos sentimentos de outra pessoa. A voz, como o corpo, é, um meio através do qual fluem os sentimentos, e quando é esse fluxo se faz de maneira fácil e rítmica torna-se um prazer tanto para quem fala como para quem escuta. Como o prazer é um fluxo de sentimentos que jorra para fora, em resposta ao ambiente, geralmente o atribuímos ao objeto ou à instituição que provoca a resposta. Por isso as pessoas pensam no prazer em termos de entretenimento, de relações sexuais, de irem a um restaurante ou de se dedicarem a algum esporte. Evidentemente existe prazer em situações que estimulam o fluxo de sentimentos, mas a noção de prazer que o identifica com a situação é limitada e irreal. Um entretenimento só causa prazer quando se está com disposição para se divertir, na verdade, pode até ser doloroso quando se deseja ficar quieto. E algumas situações são mais desagradáveis ou dolarussas quando numa relação sexual os sentimentos não conseguem se desenvolver ou fluir. Até mesmo a especialidade de um gourmet pode não ser apreciada pela pessoa que prefira pratos simples. Da mesma maneira, assim como condições precarias de trabalho podem suprimir o prazer da atividade, boas condições necessariamente não farão com que o trabalho cause prazer. Para entender a natureza do prazer, devemos compará-lo com a dor. Ambos representam o tipo de resposta do indivíduo a certas situações. Quando essa reação é positiva e os sentimentos fluem para fora, ele dirá que está tendo prazer. Quando a reação é negativa e não há um fluxo ritmico dos sentimentos, descreverá a situação como desagradável ou dolorosa. Uma vez que a experiência de prazer ou de dor é determinada por aquilo que acontece no corpo, qualquer perturbação interna que bloqueie o fluxo de sentimentos fará surgir uma experiência de dor, não importando então os apelos da situação externa. Prazer e dor tem uma relação de polaridade, que é exemplificada pelo fato de a libertação da dor invariavelmente ser sentida como prazer. É, pela mesma razão, a falta de prazer nos deixa uma sensação de dor. Mas como associamos o prazer a situações específicas e a dor a alguns prejuízos específicos, não compreendemos que nossa autopercepção consciente está sempre condicionada por SSS sentimentos. No indivíduo normal nunca chega a haver uma ausência total de percepção do corpo. Em resposta à pergunta como vai? Irá responder me sinto bem, mal, ótimo ou péssimo? Se dissesse não sinto nada, estaria admitindo sua morte espiritual. Durante todas as horas de vigília nossos sentimentos flutuam no eixo prazer-dor. Contudo, há outras diferenças entre prazer e dor. A dor p.a. Recém encerrar uma qualidade substancial. Sua gravidade está sempre relacionada diretamente com a intensidade do agente nocivo. A queimadura de segundo grau é invariavelmente mais dolorosa do que a de primeiro grau. A dor é equitativamente consistente pelo fato de um estímulo doloroso geralmente afetar da mesma maneira a maioria das pessoas. Embora as pessoas tenham diferentes graus de resistência à dor, poucas entre elas discordam quanto à natureza do efeito da dor. Além disso, a dor geralmente é localizada porque o corpo contém receptores específicos para a dor e nervos que servem para localizar de onde ela provem. Se esses nervos forem bloqueados por um agente anestesiante, a dor desaparece. Ao contrário, o prazer parece ser insubstancial. Se um bom bife é capaz de excitar nosso apetite, dois bons bifes podem nos causar indigestão. Frequentemente acontece de um jantar que apreciamos muito tornar-se insípido se servido novamente no dia seguinte. O prazer depende muito de nossa disposição. É difícil gostar de qualquer coisa bonita quando se está deprimido ou apreciar o perfume de uma rosa quando se está resfriado. Mas uma boa disposição, apesar de ser indispensável para se ter prazer, não é uma garantia de prazer. Muitas vezes fui ao teatro ou ao cinema com uma grande expectativa e uma boa disposição e a cabeça indo desapontado e vazio. O prazer exige correspondência entre o estado interno e a situação externa. As diferenças em nossas reações à dor e ao prazer podem ser explicadas, pelo menos em parte, pelo fato de que a dor é um sinal de perigo. É um alerta a uma ameaça a ente. Gridade do organismo imobiliza os recursos conscientes. Em situações de emergência, todos os sentimentos ficam alerta e a musculatura é tensionada, ficando pronta para agir. Para se enfrentar a ameaça é preciso conhecer a localização exata do perigo, sua intensidade deve ser medida e todas as outras atividades, suspensas, até que se assegure a proteção. O prazer encerra um grande componente inconsciente, o que faz com que tenha um caráter espontâneo. Não está sujeito ao comando, pode surgir nos locais mais inesperados, uma flor que nasceu na calçada, uma conversa com um estranho ou uma reunião social indesejável que acaba se transformando numa noite agradável, por outro lado escapa as mais extensas preparações. Na verdade, quanto mais se procura, menos probabilidades se tem de encontrá-lo. É, se ao descobrir o prazer, o agarramos com muito empenho, ele nos escapa por entre os dedos. Segundo Robert Barnes, os prazeres são como papoulas ao colhê-las suas pétalas se desprendem. No prazer, a vontade retrocede e o ego se rende, perdendo sua hegemonia sobre o corpo, como quando alguém assiste a um concerto e fecha os olhos, deixando-se levar pela música. Ao sentir prazer, permitimos que a sensação domine nosso ser. O fluxo de sentimentos tem precedência sobre a deliberação e a vontade. O prazer não pode ser possuído. É preciso se entregar a ele, isto é, permitir que ele tome posse de no seu ser. Enquanto a reação à dor envolve um aumento da autoconsciência, a reação ao prazer causa e exige uma diminuição da autoconsciência. O prazer se esquiva do indivíduo autoconsciente, assim como é negado ao egotista. Para tê-lo é preciso deixar as coisas acontecerem, isto é, permitir que o corpo reaja livremente. A pessoa inibida não pode sentir facilmente prazer, porque as repressões inconscientes restringem o fluxo de sensações em seu corpo e bloqueiam sua mobilidade corporal natural. Consequentemente seus movimentos são desajeitados e sem ritmo. O egotista, mesmo que pareça agir sem inibições, não encontra prazer em seu exibicionismo, pois toda a sua atenção e energia estão voltadas para a imagem que espera apresentar. Seu comportamento é dominado pelo ego e é gerado para conseguir poder e não experiência de prazer. O processo criativo. Neste estudo irei mostrar que o prazer fornece a motivação e a energia para uma abordagem criativa da vida. Todo ato criativo se inicia com uma excitação de prazer, passa por uma fase de germinação e culmina com a alegria da expressão. A excitação inicial é devida a uma inspiração. Alguma coisa entra na pessoa e toma posse de seu espírito, uma nova visão, uma nova ideia, uma substância excitante ou um espermatozoide que fertiliza o óvulo para iniciar uma nova vida. Produz-se uma concepção, que aos poucos vai tomando forma e substância pelo trabalho da ideia ou da visão. O final da criação é marcado pela descarga de toda atenção, pela sensação de profunda satisfação e realização e pela alegria da liberação. O processo criativo é motivado, do princípio ao fim, pela busca do prazer. O prazer não só fornece a força motriz para o processo criativo ou, como é também o produto desse processo. A expressão criativa é uma nova forma de vivenciar o mundo. Traz nova excitação e oferece novo canal para a auto-expressão. Cria, literalmente, um novo prazer, um prazer que não existia antes, para todos aqueles que podem compartilhar a visão da nova concepção. Ao pensarmos em criatividade nós geralmente o fazemos em termos da produção de uma obra de arte, que, em seus aspectos dinâmicos, se equipara ao ato criativo básico da vida, a concepção e o nascimento de uma criança. Concluímos, portanto, que a criatividade envolve a transformação de uma conceituação em objeto, mas deve-se reconhecer que nem toda ação criativa é transformada em objeto material. O menestreu ou cantor folclórico de outrora criava canções e poemas que passavam a existir apenas na imaginação e na lembrança. O que também é verdadeiro em relação a bailarinos, profetas e matemáticos, cuja criatividade consiste em um novo movimento, um novo insight, uma nova visão das relações. O ato criativo pode ser definido como qualquer forma de expressão que traz novos prazeres e um novo significado à vida. Nunca duas experiências de vida são iguais, assim como dois prazeres nunca são idênticos. Todo prazer, em certo sentido, é um novo prazer. Segui-se, portanto, que qualquer ação ou qualquer processo que aumente o prazer ou que contribua para um maior aproveitamento da vida é parte de um processo criativo. Esse conceito aumenta o alcance das ações criativas, que passam a incluir uma infinidade de expressões dos organismos vivos que promovem o prazer e a alegria. A palavra certa no lugar certo é um ato criativo. Mas mesmo coisas tão simples como uma refeição feita com capricho, uma nova decoração da casa ou um encontro social podem ser expressões criativas se trouxerem prazer para nossas vidas. Nesse sentido amplo, cada ato de uma pessoa pode ser uma oportunidade para a expressão criativa. O prazer e a criatividade estão relacionados dialeticamente. Sem prazer, não haverá criatividade. Sem uma atitude criativa diante da vida, não haverá prazer. Essa dialética surge do fato de ambos serem aspectos positivos da vida. A pessoa viva é sensível e criativa. Através da sensibilidade, coloca-se em harmonia com o prazer e através do impulso criativo procura sua realização. O prazer na vida encoraja a criatividade e a comunicação, e a criatividade aumenta o prazer e a alegria de viver. 2. O prazer de estar cheio de vida. Respiração, movimento e sensação. Todos já sentiram alguma vez na vida o simples prazer que acompanha a recuperação após uma doença ou um acidente. No primeiro dia de saúde normal, sente-se com intensa satisfação a alegria de estar vivo. Como é agradável respirar bem fundo. Que emoção é mover-se fácil e livremente. A perda da saúde faz a pessoa perceber seu corpo e tornar-se consciente da importância de uma boa saúde. Infelizmente essa percepção logo desaparece e a sensação maravilhosa que a acompanha se esvai. Assim que o indivíduo retoma suas atividades habituais, é envolvido por motivações que o dissociam de seu corpo. Preocupa-se com acontecimentos e assuntos do mundo externo e rapidamente esquece a revelação de que o prazer é a percepção de estar cheio de vida aqui e agora o que significa estar plenamente vivo num sentido corporal. Tendo-se dissociado de seu corpo, não pensa mais em termos corporais. Ignora a simples verdade de que para si, viver é preciso respirar, e quanto melhor for a respiração, mais vivo se estará. Sentirá, de vez em quando, que sua respiração é limitada, e, em determinadas ocasiões, especialmente sob estresse, poderá perceber que está segurando a respiração, mas não leva isso a sério. Pode até reconhecer com um sorriso de resignação, que o ritmo confuso de sua vida não lhe permite respirar. Entretanto, à medida em que sentir que está envelhecendo, vai fazer a triste descoberta de que essa função, como outras funções vitais, se deteriora quando não é usada adequadamente. Quando a respiração se torna difícil, deveríamos abandonar tudo para voltarmos a respirar com facilidade. Já sabemos que respirar é um caso de vida ou morte ou, para colocar de uma maneira positiva, que a vida depende da respiração. Outra verdade simples e que deveria ser evidente é que nossa personalidade se expressa através do corpo tanto quanto através da mente. Não se pode dividir alguém em mente e corpo. Apesar dessa verdade, todos os estudos de personalidade têm se concentrado na mente e, de certa forma, negligenciado o corpo. O corpo de uma pessoa nos conta muito sobre sua personalidade, dependendo da postura, brilho dos olhos, tom da voz, posição do maxilar e dos ombros, facilidade em se movimentar e expor. Taneidade dos gestos ficamos sabendo não só quem a pessoa é, como também se está aproveitando a vida ou está triste e constrangida. Podemos fingir que não reparamos nessas expressões da personalidade do outro, assim como a própria pessoa pode agir como se não estivesse percebendo seu corpo, mas se ela assim o fizer estará se iludindo com uma imagem que não tem relação com a realidade da existência. A verdade do corpo da pessoa pode ser dolorosa, mas bloquear essa dor irá fechar a porta para a possibilidade de prazer. As pessoas procuram terapia porque não estão contentes com a vida. Em algum ponto de sua mente sabem que sua capacidade para sentir prazer diminuiu ou se perdeu. Podem se queixar de depressão, ansiedade, sensação de inadequação e assim por diante, mas esses são sintomas de um distúrbio mais profundo, isto é, a incapacidade de aproveitar a vida. Em todos os casos é possível mostrar que essa incapacidade vem do fato de que o paciente não está totalmente cheio de vida nem em seu corpo nem em sua mente. Portanto, esse problema não pode ser resolvido por inteiro com uma abordagem puramente mental. Deve ser atacado simultaneamente no nível físico e no psicológico. Só quando uma pessoa se torna totalmente vive e a, sua capacidade para sentir prazer poderá ser restaurada totalmente. Os princípios e a prática da terapia bioenergética se baseiam na identidade funcional entre mente e corpo. O que significa que qualquer mudança na maneira de pensar de uma pessoa e, portanto, em seus sentimentos e em seu comportamento está condicionada a uma mudança no funcionamento de seu corpo. As duas funções mais importantes a esse respeito são a respiração e os movimentos. Essas duas funções encontram-se perturbadas em toda pessoa que tem conflitos emocionais, por tensões musculares, que são o lado físico dos conflitos psicológicos. Através dessas tensões musculares os conflitos se estruturam no corpo. Quando isso acontece, eles não podem ser resolvidos até que as tensões sejam aliviadas. Para afrouxar essas tensões devemos vê-las como limita. Sonhos da autoexpressão. Não é suficiente estarmos atentos à dor. E algumas pessoas não estão conscientes nem disso. Quando uma tensão muscular torna-se crônica, ela é eliminada da consciência e perdemos a percepção dessa tensão. As sensações são determinadas pela respiração e pelos movimentos. O organismo só sente o que se move dentro de seu corpo. Por exemplo, quando o braço fica imobilizado durante um certo tempo, torna-se dormente e insensível. Para que as sensações voltem é preciso que sua mobilidade seja restaurada. A mobilidade de todo o corpo é reduzida quando a respiração se torna limitada. É por isso que prender a respiração é o método mais eficiente de eliminar as sensações. Esse princípio funciona também ao contrário. Assim como as emoções fortes estimulam a respiração e a fazem tornar-se mais profunda, a estimulação da respiração e as inspirações profundas podem trazer à superfície emoções fortes. A morte é uma interrupção da respiração, uma imobilização dos movimentos e uma perda das sensações. Estar cheio de vida é respirar profundamente, mover-se livremente e sentir com intensidade. Essas verdades não podem ser ignoradas se valorizamos a vida e o prazer. Como respirar mais profundamente? A importância de uma respiração correta para a saúde física e mental é subestimada pela maioria dos médicos e terapeutas. Sabemos que a respiração é imprescindível à vida, que o oxigênio fornece a energia que move o organismo, mas parece que não compreendemos que uma respiração inadequada reduz a vitalidade do organismo. A queixa comum de cansaço e exaustão geralmente não é atribuída à má respiração. No entanto, a depressão e a fadiga são resultados diretos da má respiração. Não há uma boa combustão metabólica na ausência de oxigênio suficiente assim como uma lareira com uma chaminé ruim. Em vez de vibrar com a vida, a pessoa com má respiração é fria, inerte e sem vida. Não tem calor nem energia. Sua ciá e arculação é afetada diretamente pela falta de oxigênio. Em KSOS crônicos de má respiração as artériulas ficam contraídas e há uma queda do número de hemácias. Numa recente experiência médica relatada na edição de 5 de setembro de 1969 do Medical World News um certo número de pacientes senes de um hospital recebeu uma dose maior de oxigênio por estar num quarto de oxigênio hiperbárico. A teoria subjacente a essa experiência era que, já que um fornecimento reduzido de oxigênio às células cerebrais havia provocado uma disfunção mental, um aumento do suprimento poderia provocar uma melhora das funções mentais. Muitos casos de senilidade são causados pela esclerose arterial no cérebro, que reduz o fluxo de sangue e de oxigênio para as células cerebrais. Os resultados positivos da experiência surpreenderão os médicos. Muitos pacientes apresentaram uma melhora marcante e definitiva de suas funções mentais e de sua personalidade. Todos os pacientes tratados dessa maneira tornarão-se mais ativos, passaram a dormir melhor, pediram jornais e revistas para lerem, o que é mais importante, retomarão o antigo hábito de cuidarem de si mesmos. Em alguns, casos os efeitos continuaram depois que a série inicial de tratamento acabou. Esse foi um estudo preliminar, como o próprio experimento ressalta, será repetido e exigirá novos esclarecimentos. Seu significado, no entanto, é imenso. A maioria das pessoas respira mal. Sua respiração é superficial e há uma forte tendência a prendê-la em qualquer situação de estresse. Mesmo em situações de estresse simples, como dirigir um carro, datilografar uma carta ou esperar para ser recebida numa entrevista, a pessoa tem uma tendência a limitar sua respiração. O resultado é o aumento da tensão. Quando as pessoas se tornam conscientes da respiração, percebem quantas vezes a prendem e como a inibem. Os pacientes geralmente comentam, noto como respiro pouco. Comecei a perceber a relação entre respiração e tensão na faculdade. Como membro da ROTC, participava do treinamento de tiro com rifle no quartel da vizinhança. Me na pontaria era ruim, eu nunca atingia o alvo. Um dos oficiais, ao observar minhas dificuldades, aconselhou-me, antes de apertar o gatilho, respire profundamente três vezes. Depois da terceira inspiração, deixe o ar sair lentamente e, ao fazer isso, aperte gradualmente o gatilho. Segui seu conselho e me surpreendi ao perceber que meu braço ficava firme e que eu estava começando a acertar no centro do alvo. Essa experiência mostrou-se valiosa também em outras ocasiões. Costumava-me sentar na cadeira do dentista muito tenso, cruzando os braços com força. Isso, além de aumentar meu medo, como depois descobri, aumentava também a dor. Ao contrário, quando prestava atenção em minha respiração, ficava agradavelmente surpreso ao descobrir que não só estava com menos medo, mas parecia sentir menos dor. A respiração profunda teve um efeito relaxante similar sobre minha atuação nos exames. Não deixando minha respiração ficar ofegante, consegui organizar melhor meus pensamentos. Muitos anos mais tarde, na minha experiência profissional, compreendi que a limitação da respiração era diretamente responsável pela incapacidade de concentração e pela falta de tranquilidade que atormenta tantos estudantes. Eu era frequentemente consultado por pais cujos filhos tinham dificuldades na escola. O exame da criança sempre mostrava que seu corpo se encontrava tenso e que sua respiração era mínima. A criança se tornava agitada quando tentava prestar atenção durante um longo período num livro escolar. Seus pensamentos divagavam. Sentia vontade de se movimentar. Continuava sentada lutando contra esse impulso, mas não conseguia se concentrar nos estudos. Os adultos que não respiram bem têm o mesmo problema. Sua concentração e eficiência diminuem. A incapacidade de respirar plena e profundamente é também responsável pelo fracasso em se conseguir uma satisfação sexual plena. Prendendo a respiração ao se aproximar o clímax, eliminam-se as fortes sensações sexuais. Normalmente, a expiração segue o ritmo da pélvis para a frente. Se a inspiração ocorre quando a pélvis está indo para a frente, o diafragma se contrai e evita a entrega necessária para a descarga orgástica. Qualquer limitação da respiração durante o ato sexual elimina o prazer sexual. A respiração inadequada provoca ansiedade, irritabilidade e tensão. Pode ser encontrada no caso de vários síntomas, como claustrofobia e agorafobia. O claustrófobo sente-se, como se não conseguisse respirar num lugar fechado. O agorafobo sente medo dos locais abertos, porque eles estimulam sua respiração. Toda dificuldade em respirar causa ansiedade. Se a dificuldade é grave, pode levar ao pânico ou ao terror. Por que tantas pessoas sentem dificuldade para respirar profundamente e com facilidade? A resposta é que a respiração cria sensações, e essas pessoas têm medo de sentir. Têm medo de sentir sua tristeza, sua raiva e suas apreensões. Quando eram crianças seguravam a respiração para não chorar, puxavam o ombro para trás, tensionando o peito para conter a raiva, e apertavam a garganta para evitar um grito. O efeito de cada uma dessas manobras é a limitação e a redução da respiração. Da mesma maneira, a contenção de qualquer sentimento resulta numa inibição da respiração. Mais tarde, já adultas, as pessoas continuam a inibir a respiração para manter esses sentimentos reprimidos. É, dessa forma, a incapacidade para respirar normal. Mente tornasse o principal obstáculo para se recuperar a saúde emocional. Em termos gerais, uma vez que a repressão não pode ser suspensa até que a respiração completa seja restaurada, é importante compreender o mecanismo que bloqueia a ar e a aspiração. Vou descrever dois distúrbios típicos da respiração. Num deles ela praticamente só acontece no peito, com uma relativa e a exclusão do diafragma. No segundo exemplo é principalmente diafragmática, com relativamente poucos movimentos no peito. O primeiro tipo de respiração é típico da personalidade esquizoide, o segundo, da personalidade neurótica. O abdômen do indivíduo esquizoide torna-se imobilizado e os músculos abdominais se mostram fortemente contraídos. Essas tensões eliminam as sensações da parte inferior do corpo, especialmente as sensações sexuais da pélvis. O peito esvazia-se e, geralmente, torna-se estreito e apertado. A inspiração é limitada e, como resultado, verificam-se uma oxigenação e um metabolismo baixos. A inspiração é literalmente a absorção de ar e exige uma atitude agressiva em relação ao ambiente. A agressividade, contudo, reduz-se no indivíduo esquizoide, que se encontra emocionalmente afastado do mundo. Ele manifesta uma relutância inconsciente para respirar, dado estar fixado no nível uterino, quando sua necessidade de oxigênio era súprida sem que fosse obrigado a fazer qualquer esforço. Para que ele supere o bloqueio esquizoide e seja capaz de inspirar, seu terror deverá ser liberado e sua agressão, canalizada. Ele poderá sentir que tem o direito de exigir coisas da vida, no sentido mais primitivo, que tem o direito de sorver. Vida para dentro de si, por outro lado, no indivíduo neurótico, cuja agressão não se encontra tão bloqueada como no esquizoide. O peito vê-se imobilizado apesar do diafragma e do abdômen superior estarem relativamente livres. O peito geralmente mantém-se numa posição dilatada e os pulmões contêm uma grande quantidade de reserva de ar. O neurótico sente dificuldade em esvaziar completamente os pulmões. Segura esse ar de reserva como medida de segurança. A expiração é um procedimento passivo e equivale a deixar que aconteça. A expiração completa é como ceder, aceitar a supremacia do corpo. Deixar que o ar saia é vivido pelo neurótico como uma perda de controle, que ele teme. A respiração diafragmática do neurótico é mais eficiente do que a respiração torácica do esquizoide. A respiração diafragmática fornece uma quantidade máxima de ar para um mínimo de esforço e é adequada para propósitos comuns. Contudo, a menos que tanto o peito como o abdômen estejam agindo durante a respiração, a unidade do corpo é quebrada e as reações emocionais ficam limitadas. A respiração normal ou sadia reveste-se de uma qualidade plena e única. A inspiração começa com um movimento do abdômen para fora, quando o diafragma se contrai e os músculos abdominais se relaxam. Essa onda de expansão, em seguida, sobe para atingir o tórax. Não é interrompida no meio, como acontece com pessoas perturbadas. A expiração, por sua vez, começa com o peito cedendo e segue como uma onda de contração até a pélvis. Provoca uma sensação de fluxo em toda a frente do corpo, que termina nos órgãos genitais. Na respiração saudável a frente do corpo se move como um todo num movimento ondulante. Esse tipo de respiração pode ser observado em crianças, pequenas e animais, cujas emoções não foram bloqueadas. Essa respiração, na verdade, envolve o corpo todo, e toda a tensão, em qualquer parte do corpo, perturba o padrão normal. Por exemplo, a imobilidade pélvica causa um distúrbio nesse padrão. Normalmente há um movimento leve para trás da pélvis na inspiração e um movimento leve para a frente na expiração. É o que Ray Seate chamou de reflexo orgasmático. Se a pélvis estiver imobilizada em qualquer uma dessas posições, a movimentação não se verifica. A cabeça também é envolvida pelo processo respiratório. Junto com a garganta, forma um grande órgão aspirador que leva o ar aos pulmões. Se a garganta estiver contraída, essa ação aspirante é reduzida. Quando o ar não é aspirado, a respiração torna-se superficial. Já se observou que bebês submetidos a alguma perturbação no seu impulso de mamar ficaram com a respiração afetada. Tenho notado que logo que um paciente aspira o ar como se mamasse, sua respiração torna-se mais profunda. A relação entre sucção e respiração pode ser percebida claramente no ato de fumar. A primeira tragada num cigarro é uma forte aspiração, que faz com que se sorva a fumaça como se deveria sorver o ar. Há uma sensação temporária de satisfação quando a fumaça enche a garganta e os pulmões, e a pessoa sente seus pulmões tornarem-se vivos em resposta à ação irritante do fumo. O uso do cigarro para excitar os movimentos respiratórios cria a dependência do cigarro. A primeira tragada é seguida por uma segunda, uma terceira e assim por diante. Fumar torna-se, de start, uma compulsão. O fumo em si mesmo age como um depressor da atividade respiratória, apesar de sua estimulação inicial. Quanto mais a pessoa fuma, menos respira. Entretanto, por causa de sua primeira experiência, a pessoa não consegue abandonar a sensação de que o cigarro é essencial para ajudá-la a respirar. O cigarro como estimulante da respiração pode ser visto em Duas situações, o cigarro da manhã e os dos momentos de estresse. Com o cigarro da manhã algumas pessoas começam o dia, mas se tornam dependentes dele pelo resto desse dia. Em situações de estresse a maioria dos indivíduos tem tendência a assegurar a respiração, o que os torna ansiosos. Para começar a respirar e superar a ansiedade, fumam um cigarro. Dessa forma estabelece-se um hábito, pegam um cigarro quando se sentem sob estresse. A palavra de ordem para um fumante compulsivo deveria ser, respire fundo em vez de fumar. A profundidade da respiração pode ser medida pelo comprimento da onda respiratória e não pela sua amplitude. Quanto mais profunda for a respiração, mais a onda CES tenderá no baixo ventre. Numa verdadeira respiração profunda os movimentos respiratórios alcançam e envolvem a base da pélvis e conseguisse realmente ter sensações nessa área. A expansão dos pulmões para baixo é limitada pelo diafragma que separa o tórax do abdômen. Portanto, quando falamos de respiração abdominal não queremos dizer que parte do ar penetre no abdômen. A respiração abdominal descreve os movimentos corporais da respiração. Ela significa que o abdômen está atuando ativamente no processo da inspiração. Sua expansão e relaxamento permitem que o diafragma dissa. Mais ainda, mais importante é o fato de que só através da respiração AB dominal a onda de excitamento associada com a respiração pode envolver todo o corpo. Nos comentários acima ressaltei as diferenças entre a respiração neurótica e a esquizoide. Esta última é principalmente restrita ao tórax, enquanto a primeira encontra-se principalmente localizada na área diafragmática. A respiração diafragmática se estende hipnas à parte superior do abdômen, e assim, apesar de ser mais profunda que a respiração superficial do indivíduo esquizoide, não pode ser considerada como uma verdadeira respiração profunda. Sob esse ponto de vista, a profundidade da respiração é um reflexo da saúde emocional de uma pessoa. A pessoa saudável respira com todo o corpo, ou, mais especificamente, seus movimentos respiratórios se expandem profundamente através de seu corpo. Em relação ao homem poder-se-ia afirmar, falando de maneira geral, que ele respira nas suas bolas. A respiração não pode ser dissociada da sexualidade, pois fornece indiretamente a energia para a descarga sexual. O calor da paixão é um dos aspectos da combustão metabólica, na qual o oxigênio é um elemento importante. Como os processos metabólicos fornecem a energia para todas as funções vitais, a força do impulso sexual é, em última instância, determinada por esse processo. A profundidade da respiração determina diretamente a qualidade da descarga sexual. A respiração plena e unitária, a respiração que envolve todo o corpo, leva a um orgasmo que inclui todo o corpo. Todo mundo sabe que a excitação sexual estimula a respiração e faz com que ela se torne mais profunda. Contudo, a maioria das pessoas não percebe que a respiração inadequada ou superficial reduz a excitação sexual. A respiração limitada evita que a excitação se expanda, mantendo a sensação sexual localizada na área genital. Inversamente, a inibição sexual, o medo de que sem. Sações sexuais se espalhem na pélvis e no corpo é uma das causas da respiração limitada e superficial. A onda respiratória normalmente flui da boca até os órgãos genitais. Na parte superior do corpo essa onda relaciona-se com o prazer erótico de sugar e mamar. Na parte inferior é esta ligada aos movimentos sexuais e ao próprio prazer sexual. A respiração é a pulsação básica, expansão e contração, de todo o corpo, portanto, é a base da experiência de prazer e dor. A respiração profunda é um sinal de que o organismo vivenciou uma completa gratificação erótica no estágio oral e é capaz de uma satisfação sexual completa no estágio genital. A respiração profunda carrega o corpo e, literalmente, faz com que tenha vida. Uma das verdades óbvias sobre o corpo vivo é que ele mostra ter vida, os olhos brilham, a tonicidade muscular é boa, a pele mostra uma tonalidade brilhante e o corpo é quente. Tudo isso acontece quando uma pessoa respira profundamente. Exercícios respiratórios simples geralmente ajudam muito pouco a superação dos problemas associados a uma respiração perturbada. As tensões musculares e os conflitos psicológicos que evitam a respiração profunda não são atingidos por esses exercícios. O maior volume de ar inspirado em decorrência desses exercícios não é totalmente absorvido pela corrente sanguínea e nem pelos tecidos. Apenas quando o corpo sente necessidade de mais oxigênio e faz um esforço espontâneo para respirar mais profundamente é que uma pessoa tornasse mais viva através da respiração. O que não significa que as pessoas devam ignorar o componente consciente da respiração. Devemos tentar nos conscientizar da tendência comum a segurar-nos a respiração quando estamos sob estresse e fazer um esforço para respirar profundamente sem dificuldade. Se vendo um tempo para simplesmente respirar, podemos contrabalançar até certo ponto as pressões que constantemente nos afligem. Na terapia bioenergética, os pacientes são incentivados a fazer exercícios especiais que relaxam as tensões musculares do corpo e estimulam a respiração. Esses exercícios também são recomendados ao público em geral, com a ressalva de que podem liberar certos sentimentos ou criar alguma ansiedade. Propicião, também, uma maior autopercepção. Mas nesse processo a pessoa poderá sentir dores nas partes de seu corpo e o que antes estiveram imobilizadas. Isso ocorre sobretudo na parte inferior das costas. Nem a liberação de sensações, nem a ansiedade ou a dor devem assustar. Os exercícios não devem ser feitos compulsiva ou exageradamente, pois por si mesmos não irão resolver os complexos problemas de personalidade que afligem muitas pessoas. Os pacientes em terapia, ao fazer tais exercícios, especialmente criados para aprofundar a respiração, quase invariavelmente experimentam sensações de formigamento, em diversas partes do corpo, nos pés, nas mãos e no rosto e, de vez em quando, em todo o corpo. Se esse formigamento se tornar intenso, sensações de entorpecimento e paralisia também podem se verificar. Tais sensações, conhecidas em medicina como parestesia, são consideradas sintomas da síndrome de hiperventilação. Os médicos os interpretam como consequência da descarga excessiva de dióxido de carbono do sangue através de uma respiração intensificada. Não acredito que essa interpretação esteja totalmente correta. Corredores que respiram intensamente não apresentam S.S. sintomas. Considero-os como um sinal de que o corpo da pessoa tornou-se excessivamente carregado de oxigênio, que ele não é capaz de utilizar. Ela poderá também se sentir tonta com esse excesso de oxigênio, pois ele perturba seu equilíbrio costumeiro. Tanto a tontura como a parestesia desaparecem quando a respiração volta ao normal. À medida que aumenta a capacidade do paciente para tolerar maiores níveis de excitação e oxigênio, a parestesia e a tontura diminuem e finalmente desaparecem. O formigamento é uma excitação superficial que tende a se aprofundar, provocando sensações específicas com a continuidade do trabalho de respiração. A tristeza, a saudade e o choro frequentemente emergem e se expressam. Estes poderão acarretar sentimentos de raiva. O entorpecimento e a paralisia são indicações de medo, e as contrações do ar ou STO indicam aumento da excitação. E essas reações, no entanteor, desaparecem com o aumento da tolerância de sensações por parte do paciente. O exercício bioenergético básico de respiração é feito, arqueando-se as costas para trás sobre um cobertor enrolado num banquinho de 60 centímetros de altura. Quando o exercício for realizado em casa, o banquinho devia ser colocado ao lado de uma cama, de forma que os braços e a cabeça, que estarão estendidos para trás, toquem ou fiquem sobre a cama. Como essa é uma posição de tensão, a boca deve permanecer aberta para permitir que a respiração se desenvolva livre e facilmente. Muitas pessoas têm a tendência de prender a respiração nessa posição, como fazem na maioria das situações de tensão. Essa tendência deve ser conscientemente contrabalançada. As pernas devem permanecer paralelas, com os pés pousa. Dos inteiramente no chão a uma distância de cerca de 30 centímetros um do outro e a pélvis deve poder pender livremente. Se essa posição provocar dor na parte inferior das costas, é indicação de tensão nessa área. Se se relaxar nessa posição, a respiração tornar-se-á mais profunda e completa, mais abdominal e com maior amplitude. O cobertor enrulado é colocado entre as homoplatas, embora essa posição possa ser modificada para mobilizar os diferentes músculos das costas. Não se deve permanecer nessa posição se ela se tornar por demais desconfortável ou se houver dificuldade para respirar. É aconselhável que o principiante comece lentamente e, exceto em circunstâncias especiais, não mantenha a posição por mais de dois minutos. O propósito desse exercício é ativar a respiração, e não testar a resistência da pessoa. A eficácia do exercício é demonstrada pelo fato de fazer com que muitas pessoas chorem ou sintam ansiedade. Lembro-me de um caso no qual uma paciente na sua primeira experiência com o banquinho entrou em pânico. Havia feito diversas inspirações profundas quando, de repente, ficou em pé tentando respirar. Um momento depois começou a soluçar e seu pânico desapareceu. A respiração profunda, para a qual não estava preparada, deu passagem a uma sensação de tristeza, que subiu por sua garganta. Inconscientemente sua garganta se fechou ao tentar sufocar essa sensação, e ela não conseguia mais respirar. Essa foi a única vez que vi uma paciente reagir assim ao exercício, o que indica seu poder potencial. Utilizo regularmente esse exercício para aumentar minha respiração e relaxar as tensões entre meus ombros. Tenho um banquinho em meu quarto, deito-me sobre ele quase todas as manhãs antes de tomar café. Ajuda a superar a tendência de encolher os ombros e curvar as costas que se pode observar na maioria das pessoas. O próprio exercício é um desenvolvimento da tendência natural de se espreguiçar para trás contra o encosto de uma cadeira, que muitas pessoas fazem espontaneamente depois de permanecer sentadas e curvadas para a frente durante algum tempo. Todos os animais se espreguiçam ao acordar, e esse exercício é um espreguiçamento mais eficaz. Depois de permanecer sobre o banquinho por mais ou menos um minuto e respirar profundamente, inverto a posição fazendo outro exercício. Neste segundo exercício a pessoa se inclina para a frente para tocar o chão com a ponta dos dedos. Os pés ficam separados cerca de 30 centímetros um do outro, 40 os artelhos ligeiramente virados para dentro e os joelhos levemente flexionados. Não deve haver peso nas mãos, todo o peso do corpo deve ficar sobre as pernas e os pés. A cabeça pendiu mais solta possível. O peso do corpo deve cair no espaço entre o calcanhar e a parte arredondada do pé. Utilizamos essa posição na terapia bioenergética para fazer com que uma pessoa entre em contato com suas pernas e pés. Ao mesmo tempo, ela estimula a respiração abdominal, relaxando a parte da frente do corpo, especialmente a musculatura abdominal, que foi esticada no primeiro exercício. Novamente a boca deve permanecer aberta para permitir que a respiração se processe fácil e livremente. Se a respiração estiver presa, o exercício não terá nenhum valor. Quando esse exercício é feito corretamente, as pernas costumam vibrar ou tremer, o que permanecerá enquanto a respiração continuar, algumas vezes até aumentando de intensidade. Essa vibração é normal. Todos os corpos vibram em posições de tensão. A respiração normalmente é uma atividade rítmica involuntária do corpo, controlada pelo sistema nervoso vegetativo. Pode ser também controlada conscientemente, isto é, uma pessoa pode deliberadamente aumentar ou diminuir a velocidade e a profundidade de sua respiração. A respiração consciente, entretanto, não influencia o padrão típico involuntário, que está intimamente relacionado com as reações emocionais do indivíduo. A vibração involuntária do corpo, por outro lado, tem um efeito imediato sobre o padrão respiratório. As vibrações das pernas e de outras partes do corpo estimulam e liberam os movimentos respiratórios. Quando um corpo está vibrando, a respiração torna-se espontaneamente mais profunda. Isso acontece porque o estado vibratório de um corpo é uma manifestação de suas reações emocionais. A respiração também se encontra diretamente relacionada com a emissão da voz, que é uma outra atividade vibratória do corpo. Inibições de choro, gritos e berros são estruturadas como tensões que limitam a respiração. Quem na infância aprendeu que crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas não respira à vontade. A tendência natural para se falar o que se pensa, chorar ou gritar quando se sente vontade é abafada por espasmos na musculatura do pescoço. Essas tensões afetam a qualidade da voz, criando uma fala delicada demais ou muito grave, sem inflexão ou sibilante. A voz deve ser restabelecida para que volte a utilizar seu registro completo, e as tensões específicas no pescoço devem ser liberadas se quisermos que a respiração volte a ser profunda. Libertando a tensão muscular, todo espasmo muscular crônico é uma limitação da liberdade de movimento e expressão do indivíduo. É, portanto, uma restrição à sua capacidade de sentir prazer. O objetivo da terapia bioenergética, assim, é recuperar a mobilidade natural do corpo. A mobilidade se refere aos movimentos espontâneos ou involuntários do corpo sobre os quais são sobrepostos os movimentos conscientes maio res. A mobilidade de uma pessoa se reflete na vitalidade de sua expressão facial, na qualidade dos seus gestos s e na extensão de suas reações emocionais. A mobilidade corporal é a base de toda espontaneidade, que por sua vez é o ingrediente essencial tanto do prazer como da criatividade. A espontaneidade é uma expressão da criança que existe dentro de nós, e sua perda indica que a pessoa está sem contato com essa criança e afastada de sua infância. A terapia bioenergética começa com a respiração, pois ela fornecerá energia para os movimentos. Além disso, a limitação da respiração impõe uma limitação a toda a mob. Lidade do corpo As ondas respiratórias associadas com os movimentos da respiração são as ondas pulsantes básicas do corpo. Quando essas ondas passam pelo corpo, ativam todo o sistema muscular. Sua livre movimentação garante a espontaneidade dos sentimentos e sua expressão. Isso significa que, enquanto a respiração for plena e completa, não haverá bloqueios para o fluxo de sentimentos. A respiração leva ao movimento, que é o veículo para a expressão do sentimento. Em todas as pessoas o aprofundamento da respiração cria vibrações no corpo. Estas começam nas pernas, e, ao se tornarem suficientemente fortes, podem se espalhar por teu adulto corpo. Na verdade as vibrações podem se tornar tão fortes que nos sentimos como se fôssemos desmoronar. O medo de desmoronar é o equivalente físico do medo de abandonar as defesas do ego e assumir o seu freau. Ninguém desmorona realmente, assim como as defesas do ego também não se evaporam completamente, entretanto, a experiência pode causar mudanças. Através das vibrações, no corpo a pessoa se conscientiza das pudarussas forças da sua personalidade que estão imobilizadas pelas tensões musculares crônicas, e também sente como a liberação des-s-a-s-forças a faz sentir-se mais viva e contribui para seu prazer. Uma personalidade sadia é vibrante, um corpo sadio é pulsante e vibrante. Quando há saúde, as vibrações do corpo são relativamente leves e constantes, como o som do motor de um carro em velocidade. Percebemos quando o motor de um carro é desligado pela ausência de vibração. Da mesma forma, podemos dizer que indivíduos cujos corpos não vibram estão mortos emocionalmente. Por outro lado, um corpo que treme violentamente é como um carro cujas velas estão sujas, as válvulas estão gastas ou o mancal está sem óleo. Quando o carro está bem regulado sua vibração transforma-se num ronronar. Esse é o som de um carro bem regulado correndo na estrada. É assim, também, o funcionamento de um corpo, um corpo que se move com a agilidade e a graça de um animal. Os problemas de regulagem no corpo humano são tensões musculares crônicas. Estas se desenvolvem como inibições de impulsos e não podem ser eliminadas definitivamente a não ser pela liberação do movimento inibido. Mas antes que isso aconteça veem-se obrigadas a se tornar conscientes e carregadas de sentimentos. É isso o que se pretende com as vibrações. Todo músculo cronicamente tenso é um músculo contraído que precisa ser estirado para ativar seu potencial de movimento. O estiramento do músculo, um tecido elástico, faz com que ele vibre, tanto numa leve fibrilação como até num forte tremor, dependendo do grau de tensão e extensão. Quaisquer que sejam suas qualidades, as vibrações servem para afrouxar a contratilidade crônica dos músculos. Muitas vezes dizemos que alguém está precisando de uma boa chacoalhada. É isso o que o corpo tenta fazer através das vibrações involuntárias e crônicas, isto é, dar uma chacoalhada nos padrões de movimento estabelecidos e rígidos. Você já notou como o queixo de um bebê treme um pouco antes de ele começar a chorar? O tremor é um prelúdio para maiores vibrações ou para os movimentos convulsivos que ocorrem no choro. Acontece a miúde a meus pacientes de as vibrações que começaram em suas pernas se estenderem até o peito e a garganta, provocando o choro. As vibrações também podem tomar outras expressões espontâneas. Já vi chutes involuntários ocorrerem quando os pacientes estão deitados de costas com as pernas estendidas para cima. Essa posição infantil facilmente provoca um tremor vibratório nas pernas. A pessoa se deita com as pernas levantadas, os joelhos ligeiramente flexionados e os pés totalmente arqueados. A cabeça é mantida solta para ficar numa posição sem a importância, isto é, de modo a reduzir o controle do ego. Os braços ficam pousados ao lado do corpo. Se for mantida uma pressão longitudinal nos calcanhares, verificar se há um estiramento dos músculos da barriga das pernas e estas começaram a vibrar. Se a respiração for paralisada, as vibrações serão interrompidas enquanto uma respiração fácil e profunda fará com que elas aumentem. Além dos movimentos vibratórios involuntários, que são a base do trabalho bioenergético com o corpo, há diversos movimentos expressivos que também são utilizados para mobilizar e liberar impulsos e sentimentos reprimidos. Esses movimentos começam conscientemente e são realizados pela vontade, mas frequentemente podem se tornar involuntários quando uma carga emocional emerge, impregnando-os. Um dos movimentos expressivos mais simples e fáceis utilizados para reduzir a tensão muscular é chutar a cama. A pessoa deita-se numa cama com as pernas estendidas e chuta, levantando e abaixando as pernas ritmicamente. Os chutes devem ser feitos com os pés relaxados, pois assim as pernas caem estendidas sobre a cama. Quando o corpo se encontra relativamente sem tensão, a respiração torna-se sincronizada com os chutes e a cabeça movimenta-se para cima e para baixo a cada chute, enquanto a onda de movimento passa pelo corpo. Essa reação total do corpo não acontecerá se ele estiver rígido ou se fortes tensões no pescoço evitarem que a cabeça se movimente. Ao se fazer por diversas vezes o exercício, vai se aprendendo a se render ao movimento, que assim se torna cada vez mais livre e coordenado. Os chutes são um movimento expressivo. Chutar é protista, e todos têm alguma coisa que os faz protestar ou chutar. É, portanto, um movimento que todos podem fazer. Eu o recomendo para todos os meus pacientes e sugiro que deem de 50 a 200 chutes por dia, contando cada chute separadamente. A melhor cama a ser usada para esse fim é a que possui um colchão de espuma de 8 centímetros de espesso. Rá, mas qualquer uma pode servir. Os pacientes que praticam esse exercício regularmente afirmam que ele tem um grande efeito benéfico. Sentem-se mais vivos, com mais energia e mais relaxados depois de o fazerem. Não hesito em recomendá-lo aos meus leitores, pois não há como fazê-lo errado e ele não pode causar dano. Pode-se concluir que esses movimentos são desajeitados ou descoordenados, que se fica cansado rapidamente e que os chutes parecem imputantes. Essa é uma indicação de que a auto-expressão da pessoa está bloqueada num estágio infantil. É mais um motivo para continuar chutando. Para fazer com que os chutes tenham um significado ainda maior na situação terapêutica, geralmente peço aos pacientes que expressem com palavras o que estão sentindo. Podem dizer não, não quero ou deixe-me sozinho. SSAS declarações são feitas em voz alta com o som doão mantido por bastante tempo. Utilizando a voz dessa maneira, conseguisse uma respiração profunda, que frequentemente traz uma qualidade emocional à ação. O uso de som e palavras com o movimento também serve para integrar a atitude do ego com a expressão corporal, promovendo coordenação e controle. Quando os pacientes se entregam ao som e ao movimento, os chutes passam a ser mais rápidos e a voz aumenta de tom. Os chutes adquirem um aspecto involuntário. O paciente sente a ação como uma expressão emocional. Não importa a intensidade do sentimento, o paciente se percebe como um todo e pode parar os movimentos segundo sua vontade. Um movimento expressivo semelhante pode ser feito com os braços. Nesse exercício o paciente deita-se na cama com os joelhos flexionados. Depois, com os punhos fechados, levanta os braços acima da cabeça e empurra a cama. Ao longo de seu corpo, ao fazer isso o paciente a estimula. Doa dizer não ou não quero. O exercício é repetido diversas vezes para que a voz suma mais convincente e os murros se tornem mais eficazes. Muitos pacientes têm dificuldade para expressar esses sentimentos negativos com força. A voz muitas vezes adquire um grau de súplica, choro ou medo, e os movimentos são mecânicos e sem for. Se desafiamos o paciente dizendo você vai conseguir, durante o exercício, a força de sua capacidade para ir contra a autoridade pode ser avaliada. Alguns pacientes param, confusos, outros mudam sua frase para eu quero. Alguns aceitam o desafio e enfrentam o terapeuta com um não quero mais forte. Esses movimentos não só permitem que surjam sentimentos como também estimulam a respiração, fazendo o corpo vibrar se o paciente se permitir sentir e expressar uma atitude negativa ou hostil. Muitas outras expressões podem ser utilizadas com esses movimentos, como vá para o inferno e eu odeio. Qualquer contenção inconsciente se manifesta diretamente na forma de falta de coordenação. A descoordenação é especialmente evidente quando o paciente tenta executar os movimentos de um acesso de raiva. Nesse exercício, as pernas, com os joelhos flexionados, batem na cama uma após a outra. Ao mesmo tempo os braços a esmurram alternadamente. Quando os movimentos estão coordenados, o braço e a perna do lado direito movem-se juntos, cada lado se alternando com o outro. A cabeça gira para o lado que está fazendo o movimento para baixo. A falta de coordenação se manifesta quando o ritmo do movimento das pernas é diferente daquele dos braços. Nesse caso, os braços tendem a ser mais rápidos e as pernas, mais lentas. Ou então há um fenômeno cruzado, o braço direito se move sincronicamente com a perna esquerda e o braço esquerdo com a perna direita. Esse fenômeno cruzado é resultado do não envolvimento do corpo, os membros se movem independentemente, como aspas de um miinho de vento. Muitas vezes a cabeça vira na direção oposta a do movimento dos braços e pernas, indicando um certo grau de dissociação entre a cabeça e o corpo. Movimentos descoordenados geralmente deixam o paciente com uma sensação desagradável. Bater na cama com os pés pode ser recomendado para todo mundo. Eu mesmo transformei o exercício em uma prática habitual, sempre que sinto tensões se formando em meu corpo ou uma onda de raiva que não quero descarregar em cima dos outros. Bato ritmicamente na cama 50 ou mais vezes, e o som do um braço após o outro. Isso produz um resultado mais eficiente do que chutar quando se trata de reduzir as tensões da parte superior do corpo, especialmente em volta dos ombrandas, e também torna mais profunda a respiração. Quando o exercício é feito harmoniosamente, com a extensão completa dos braços para cima e para baixo, ficamos com uma sensação de relaxamento e nos sentimos estimulados. Muitas mães me disseram que em vez de baterem seus filhos quando eles estão impossíveis preferem subir até o quarto e descarregar sua raiva contra a cama. Dessa maneira, conseguem liberar a raiva sem sentimento de culpa. Não é preciso dizer que isso também faz com que o lar seja bem mais agradável. Além dos exercícios citados, que desenvolvem a capacidade de expressar sentimentos negativos, a hostilidade e a raiva, a terapia bioenergética também utiliza movimentos que expressam ternura, afeição e desejo. Inclinar-se com os braços e a boca para beijar, mamar, tocar e abraçar para muitas pessoas não é coisa fácil. As contratilidades musculares na mandíbula, na garganta e nos braços frequentemente fazem com que esses movimentos pareçam e sejam sentidos como desajeitados. Consequentemente a pessoa hesita em fazer os movimentos e se sente insegura quando faz ternutativas para realizá-los. E como um movimento hesitante sempre evoca uma resposta ambígua, a pessoa acaba com uma grande sensação de desajustamento e rejeição. A autoconfiança resulta da consciência de que podemos nos expressar total e livremente em qualquer situação com movimentos adequados e harmoniosos. Pode parecer surpreendente que a espontaneidade e o autocontrole sejam diferentes facetas da mobilidade natural, apesar de seu aparente antagonismo. O autocontrole implica a posse de si mesmo, característica da pessoa que está em contato com seus sentimentos e no comando de seus movimentos. Ela tem autocontrole porque pode escolher como se expressar, uma vez que sua mobilidade não está limitada ou restrita por tensões musculares crônicas. Portanto, é diferente do indivíduo controlado, de personalidade compulsiva, cujo comportamento é ditado por suas tensões, e também do indivíduo impulsivo, cujo comportamento é uma reação às tensões. É uma experiência comum em terapia bioenergética que, à medida que a pessoa se torna mais livre, adquira maior autocontrole. A harmonia descreve a qualidade de um indivíduo cujo corpo está livre de tensões crônicas. Seus movimentos são graciosos porque espontâneos, mas totalmente coordenados e eficazes. Como a espontaneidade é um elemento essencial da harmonia, a verdadeira harmonia não pode ser conseguida com treinamento. Os exercícios se há e os apresentados anteriormente terão pouco valor, se é que terão algum, se forem feitos sem uma consciência do resultado que se deseja atingir com eles, isto é, a liberação das tensões musculares. Quando essas tensões são libera, das, a harmonia, é o resultado natural, sensação e autopercepção. É um axioma da análise bioenergética que aquilo que uma pessoa realmente sente é o seu corpo. Ela não sente o ambiente a não ser através da ação que ele exerce sobre seu corpo. Sente como seu corpo ria de estímulos vindos do ambiente e, então, projeta essas sensações no estímulo. Assim, quando sinto que sua mão está quente e pousada em meu braço, o que estou sentindo é o calor produzido no meu braço por sua mão. Todas as sensações são percepções corporais. Se o corpo de uma pessoa não ride ao ambiente, ela não sente nada. A autopercepção é uma função do sentir. É a soma de todas as sensações do corpo de uma só vez. Através da autopercepção, a pessoa descobre quem ela é. Está atenta ao que acontece em todas as partes do seu corpo, em outras palavras, está em contato consigo mesma. Por exemplo, sente o fluxo de sensações em seu corpo associado à respiração, e sente todos os outros movimentos, espontâneos ou em volume. Trários, de seu corpo, está também consciente das tensões musculares que limitam sua movimentação, pois também criam sensações. A pessoa que não possui autopercepção tem constrangimentos. Em vez da sensação de contato com o corpo, ela o vê de fora distanciado, com a mente. Não é esse estando em contato com seu corpo de dentro para fora, este lhe parecerá estranho e desajeitado, o que a faz se sentir constrangida em suas expressões e movimentos. A pessoa não consciente possui áreas em seu corpo nas quais faltam sensações, não estão, portanto, em sua consciência. Por exemplo, os indivíduos, em sua maioria, não percebem as expressões de seu próprio rosto. Não sabem se estão com uma aparência triste, zangada ou com uma aparência de quem não está gostando. Alguns rostos exibem uma expressão de dor tão evidente que o observador se surpreende de que a pessoa não esteja consciente disso. Outras partes do corpo a que as pessoas costumam não estar atentas são as pernas, as nádegas, as costas e os ombros. Todos sabemos que temos pernas, nádegas, costas e ombros, mas muitos não sentem essas áreas como partes vivas de seu corpo. Não conseguem dizer se suas pernas estão relaxadas ou contraídas, se suas nádegas estão compelidas para trás ou contraídas para a frente, se suas costas estão curvadas ou não e se seus ombros estão levantados ou abaixados. Essa falta de percepção significa que a pessoa perdeu parte da função total dessas zonas do corpo de que não está consciente. A pessoa que não sente suas pernas não se sente segura, pois não tem a sensação de que suas pernas a sustentarão. Não está emocionalmente segura de seus próprios pés e sente a necessidade de que alguém ou alguma coisa a segure. As nádegas funcionam como contrapeso para manter a postura ereta normal. Quando as nádegas estão compelidas para trás, a parte superior do corpo tende a cair. Isso só pode ser evitado projetando-se o peito e retezando as costas. As nádegas contraídas fazem com que a pessoa tenha uma postura parecida com a de um cachorro com o rabo entre as pernas. Quem mantém essa postura perdeu sua agressividade natural, que só pode ser compensada por uma postura exagerada do ego baseada na rigidez. Por outro lado, se as nádegas estão contraídas a pessoa perde a capacidade de balançar a pélvis para a frente de uma maneira sexualmente agressiva. Seu corpo apresenta uma lordose, que é uma reentrância da parte mais delgada das costas. Sofreu um desajustamento sexual por causa da incapacidade de descarregar as sensações sexuais plena e livremente. Normalmente a pélvis pende de modo livre e se move espontaneamente, para a frente e para trás, com a respiração. Esse movimento aumenta durante as relações sexuais, transformando-se nos movimentos involuntários do órgãos. Os movimentos para trás carregam a pélvis com sensações e percepções, enquanto os movimentos para a frente descarregam as sensações dos órgãos genitais. As tensões pélvicas crônicas, que limitam sua movimentação, reduzem a potência orgástica da pessoa. O pior dessas tensões é que elas também diminuem uma percepção da pessoa. Esta fica sem saber o que há de errado com seu desempenho sexual. Ela poderá culpar a si mesma ou a seu parceiro, sem nenhuma compreensão das causas de sua dificuldade. Em razão de tensões crônicas, a maioria das pessoas tem poucas sensações em suas costas. Comumente se observa que as costas ou estão tão rígidas que são incapazes de se flexionar ou tão frouxas que são incapazes de servir de apoio ao corpo. Nesses dois casos a pessoa acaba dando as costas à capacidade de viver com seus sentimentos, expressando-os ou não. A rigidez em excesso leva à compulsão, a um excesso de flacidez e à impulsividade, não? Tendo sensações nas costas, a pessoa não pode mobilizar a raiva para superar as frustrações. Num animal como o cachorro ou o gato, pode-se literalmente te ver as costas se curvarem quando o animal está bravo. Até o pelo das costas fica eriçado quando essa área está carregada de sensações. Os seres humanos, quando perturbados, ficam irritados ou com raiva, mas não têm a capacidade animal de expressá-lo de uma forma direta. A tensão nas costas associa-se geralmente a tensões que imobilizam os ombros. Duas funções importantes são afetadas pela tensão nos ombros, a capacidade de agarrar e a de movimentar os braços para a frente. Quando os ombros estão fixos numa posição levantada, a pessoa está pendurada como se estivesse num cabide de roupa. Ombros levantados são um sinal de medo, porque é assim que eles ficam quando se está amedrontado. A pessoa com ombros levantados está pendurada por sua incapacidade de agarrar e se lançar, sendo, portanto, incapaz de abaixar os ombros. A pessoa sem percepção também é descuidada. A imagem que tem de si mesma não coincide com a imagem que apresenta para os outros, e sua engano a aceitação dessa IMA. Jim deixa aberta para reações inesperadas. Quem, pensa que mostra uma aparência viril porque seu peito está cheio fica chocado quando percebe que outras pessoas podem ver nisso só uma pose. Através desse mesmo mecanismo a pessoa é facilmente enganada pelas poses e atitudes que outros adotam. Apenas na medida em que se percebe o próprio corpo pode se perceber os outros, e só quando se percebe a si mesmo como uma pessoa pode se sentir uma outra pessoa. A perda da autopercepção é causada pelas tensões musculares crônicas. Essas tensões diferem das tensões normais, cotidianas por serem persistentes, por possuírem uma contratilidade muscular inconsciente que se tornou parte da estrutura do corpo ou da maneira de ser. Por causa disso, a pessoa não percebe que tem essas tensões até que elas comecem a lhe causar dor. Quando isso acontece, ela pode ressentir a tensão subjacente, mas não percebe o que significa e como foi criada, e encontrar-se completamente sem ação para fazer alguma coisa no sentido de liberar a tensão. Na ausência de dor, contudo, a pessoa não tem a menor percepção de como são sua postura ou sua mobilidade. Sente-se confortável em suas atitudes estruturadas sem perceber as limitações que essas atitudes causam em seu potencial para viver. Um músculo só se torna tenso sob estresse, quando um corpo ou se movimenta livremente, não sente nenhuma limitação. Os estresses são de dois tipos, físicos e emocionais. Segurar um grande peso causa um estresse físico, assim como a continuação de uma atividade ou movimento. Quando o músculo está cansado, sentindo a dor da tensão a pessoa para a atividade ou deixa de segurar o peso. Contudo, se não houver como remover o estresse, o músculo começará a ter espasmos. O estresse emocional é igual ao físico, os músculos estão carregados com uma sensação que não conseguem liberar. Contraem-se para manter ou conter a sensação exatamente como fazem para segurar um peso, e se a sensação persistir por muito tempo, o músculo começará a ter espasmos por não poder se livrar da tensão. Qualquer emoção que não possa ser liberada representa um estresse para os músculos. O que é verdade, porque a emoção é uma carga que faz pressão para fora, tentando se liberar. Alguns exemplos podem ilustrar melhor essa ideia. Sentimentos de tristeza ou dor são liberados através do choro. Se esse choro for reprimido por causa da proibição dos pais ou por qualquer outra razão, os músculos que normalmente reagem no choro tornam-se tensos. São os músculos da boca, garganta, peito e abdômen. Se o sentimento que não pode ser liberado é o de raiva, os músculos das costas e dos ombros tornam-se tensos. Impulsos de morder quando inibidos trazem tensões nas mandíbulas assim como chutes reprimidos causam tensões nas pernas. A relação entre tensão muscular e inibição é tão exata que se pode dizer quais os impulsos ou sentimentos que estão sendo inibidos numa pessoa, estudando suas tensões musculares. No que se refere aos músculos, há pouca diferença entre uma tensão externa ou interna. Ambas atingem a musculatura. As tensões físicas geralmente têm uma duração mais curta que as emocionais, que costumam persistir, tornando-se inconscientes. Quando um músculo entra em espasmos contrai-se e se mantém contraído até que o estresse seja removido. Constata-se esse fato em relação a uma cãibra na perna, por exemplo. Para nos livrarmos da cãibra é preciso mudar de posição e mexer com o músculo que está doendo. Uma cãibra, contudo, é uma tensão extremamente aguda que não permite outra alternativa. As tensões que surgem com as inibições são tensões crônicas que se desenvolvem lentamente, através de experiências repetidas, e tão traiçoeiramente, que a pessoa quase não tem consciência da tensão. Mesmo estando consciente da tensão, não sabe como liberá-la. É obrigada a viver com ela, e a única forma de viver com uma tensão é não prestar a menor atenção a ela. O músculo relaxado é um músculo carregado de energia. É como um revólver carregado e pronto para disparar. O gatilho que descarrega o músculo é um impulso do seu navio ou faltor. A descarga do músculo provoca uma contração que é traduzida em movimento. O músculo contraído não pode se mexer até estar recarregado com energia. Essa energia é levada ao músculo em forma de oxigênio e açúcar. Sem o fornecimento de uma energia suplementar, é impossível liberar músculos contraídos. O fator importante nesse processo é o oxigênio, uma vez que sem oxigênio suficiente o processo metabólico no músculo é interrompido. Esse fato assinala a importância da respiração no relaxamento e na liberação da repressão. Quando se conseguiu tornar mais profunda a respiração de um paciente, seus músculos tensos começam a vibrar espontaneamente à medida que vão sendo carregados com energia. Em alguns pacientes as vibrações podem surgir como movementos expressivos espontâneos à medida que o próprio corpo libera seus impulsos reprimidos. Geralmente, os movimentos começam de forma consciente, e os impulsos reprimidos são evocados quando os movimentos adquirem uma qualidade plena. Um paciente pode começar chutando a cama como exercício, mas à medida que suas pernas entram nesse movimento, este toma todo o corpo, produzindo uma descarga emocional. Músculos tensos só podem ser liberados através de movimentos expressivos, isto é, movimentos nos quais a atividade expressa sentimentos reprimidos. Enquanto um movimento é feito, mecanicamente, os impulsos reprimidos são retidos e não se consegue nenhuma liberação de tensão. Qual o papel da análise na terapia bioenergética? A ênfase deste capítulo tem sido dada ao aspecto físico dessa terapia, o que pode dar a impressão ao leitor de que a compreensão analítica do caráter possui um papel secundário. Isso, evidentemente, não é verdade. É tão importante que o paciente conheça as origens de seus conflitos como que alcance uma autopercepção através das suas atividades corporais. As duas abordagens devem se relacionar para que a terapia seja eficaz. Todas as modalidades de psicoterapia e psicanálise são utilizadas na terapia bioenergética para aumentar a autocompreensão e a autoexpressão. Elas incluem a interpretação de sonhos e o trabalho através de uma situação de transferência. Ao contrário de outras formas de terapia, contudo, o trabalho corporal é a base sobre a qual as funções de autocompreensão e de autopercepção do ego são construídas. O conceito básico da bioenergia é que cada tipo de tensão muscular crônica deve ser tratado em três níveis. 1, sua história ou origem na situação pós-nascimento ou infantil. 2, seu significado atual em termos do caráter do indivíduo. 3, seu efeito no funcionamento do corpo. Só com essa visão completa do fenômeno da tensão muscular podemos mudar a personalidade de modo duradouro, o que leva a diversas propostas importantes. Um todo grupo de músculos com uma tensão crônica representa um conflito emocional não resolvido e que provavelmente se encontra reprimido. A tensão resulta de um impulso à procura de expressão que, encontra uma restrição baseada no medo. Uma tensão na mandíbula pode representar o conflito entre o impulso de morder e o medo de que essa ação traga medidas punitivas por parte dos pais. A mesma tensão pode estar relacionada com um impulso para chorar e o medo de que isso provoque a raiva ou a rejeição dos pais. As tensões têm múltiplas determinações, uma vez que o corpo inteiro está envolvido em toda expressão emocional. O que significa que cada tensão deve ser trabalhada em termos de todos os movimentos dos quais os músculos tensos participam. Se possível, o conflito específico que envolve o grupo muscular tenso deve se tornar consciente, tanto em relação ao impulso que o mantém como ao medo que representa. 2. Todo músculo cronicamente contraído representa uma atitude negativa. Uma vez que está bloqueando a expressão de algum impulso, na verdade está dizendo, não, não quero. Sem persbar o impulso e a tensão que o bloqueia, tudo o que o hindi, vidu pode sentir é não posso, e sem estar percebendo re. Aumente, não pode mover a parte do corpo controlada pelo músculo. O não posso se transforma em não quero quando a pessoa passa a perceber o conteúdo da tensão. Ao expressar sua atitude negativa conscientemente, liberta o músculo da necessidade de inconscientemente bloquear o impulso, e através desse processo a possibilidade de exprimir o impulso ou liberar sua expressão. Por exemplo, muitos pacientes sentem-se inibidos para chorar e não conseguem se abandonar à tristeza. Peço a ele então que batam com os punhos na cama, como foi descrito no trecho anterior e digam, não vou chorar. É surpreendente como isso costuma levar imediatamente a um choro cheio de soluços. A atitude negativa generalizada expressa na ação contida dos músculos tensos se estende e inclui o terapeuta e a situação terapêutica. É acobertada por uma fachada de bons modos e cooperação. Podemos atravessar essa fachada através de uma cuidadosa análise da transferência, ou ser mais rápidos fazendo com que a manifestação da expressão de negatividade se transforme na palavra de ordem da terapia. Todo paciente em tirápia bioenergética deve confrontar sua negatividade dissimulada trabalhando com a expressão de hostilidade e negatividade tanto física como oralmente. 3. O aspecto biológico da tensão muscular é a sua relação com a capacidade de sentir prazer. A tensão total da morte, manifesta na rigidez cadavérica, é a ausência total de qualquer capacidade para sentir prazer ou dor. Dependendo do grau em que a tensão crônica imobilize nossos corpos, nossa capacidade de ter prazer será limitada. Este conhecimento pode servir de motivação para a tarefa, muitas vezes dolorosa, de liberar essas tensões. Sem esse conhecimento e sem a compreensão da dinâmica bioenergética da respiração, sem os movimentos e as sensações, fica-se impotente para se recuperar a alegria de viver. No desespero podemos desenvolver a ilusão de que o su-sazu e o poder são capazes de transformar uma existência sem alegria numa vida agradável. 3. A biologia do prazer. Excitação e luminescência. No primeiro capítulo fiz algumas observações sobre a natureza do prazer do ponto de vista psicológico. Em seguida discutimos a respiração, os movimentos e as sensações e analisamos sua importância para se sentir o prazer de estar cheio de vida. Neste capítulo voltarei ao fenômeno do prazer, para examiná-lo como um processo biológico. Todos sabem que o prazer resulta da satisfação das necessidades. Comer quando se tem fome e dormir quando se tem sono são tipos de experiências de prazer que ilustram esse princípio. A necessidade cria um estado de tensão que, quando é descarregada através da satisfação dessa necessidade, produz uma sensação de prazer em forma de alívio. Esta visão do prazer foi aceita por Freud. Contudo, o conceito de prazer limitado à descarga de tensão ou à satisfação das necessidades, apesar de ser obviamente válido, é muito estreito para envolver todo o comportamento humano. As pessoas, na verdade, gostam de uma certa quantidade e, de um certo tipo de tensão. Sentem prazer em situações de desafio, como os esportes competitivos, porque a tensão aumenta o nível de excitação. A criação da excitação em si mesma é uma sensação de prazer quando associada com a perspectiva de liberação. No sexo essa intensificação da excitação é chamada de prazer preliminar em contraste com o prazer final, ou satisfação da liberação, ou orgasmo. Contudo, quando falta uma perspectiva de liberação ou a satisfação é adiada indevidamente, o desejo e a necessidade tornam-se estados do larussos, assim, tanto a necessidade como a satisfação são aspectos da experiência do prazer na ausência de conflitos e de distúrbios. Uma vez que as necessidades do organismo se encontram relacionadas com a manutenção de sua integridade, associa-se o prazer à sensação de bem-estar que surge quando essa integridade é assegurada. Em sua forma mais simples, o prazer reflete o funcionamento saudável dos processos vitais do corpo. Leslie Stephen ressalta esse mesmo aspecto quando diz, devemos supor, então, que o prazer e a dor são ocorrelatos de certos estados que podem ser, de modo grosseiro, considerados como o trabalho suave e correto da maquinaria física, e, com esses estados, as sensações devem estar sempre presentes. Não há estado neutro. A pessoa sente-se bem ou mal, de acordo com o estado do funcionamento de seu físico. Se suas sensações forem suprimidas, tornar-se-á deprimida. O prazer defini-se, portanto, como a sensação que se desenvolve a partir da suave opera. São do processo contínuo da vida. O processo contínuo da vida, contudo, é mais do que a M era sobrevivência, isto é, mais do que a manutenção da integridade física do organismo. A capacidade de sobrevivência é encontrada em muitos indivíduos emocionalmente perturbados que se queixam de que não sentem prazer em viver. Nesses casos os processos da vida deixaram de ser contínuos. O prazer e a sobrevivência não são idênticos. A vida não procura um equilíbrio estático, pois isso significa a morte. A vida inclui o fenômeno de crescimento e criatividade. É por tal motivo que a novidade constitui um elemento essencial ao prazer. A repetição de experiências idênticas é entediante, daí utilizarmos a expressão mortal. Mente chato para indicar como a falta de excitação representa uma negação da vida. Biologicamente o prazer encontra-se intimamente ligado ao fenômeno do crescimento, importante expressão do processo contínuo da vida. Crescemos ao incorporarmos o meio ambiente em nossos corpos, tanto física como psicologicamente. Esse processo implica uma expansão e um consumo de ar, alimentação e impressões. Regozijamos-nos com a expansão e o desenvolvimento de nosso ser, isto é, com o aumento de nossa força, com o desenvolvimento da coordenação motora e de habilidades, com o crescimento das relações sociais e com o enriquecimento de nossas vidas. A pessoa saudável tem sede de viver, aprender e assimilar novas experiências. A relação entre prazer e crescimento explica por que a juventude, que constitui um ativo período de crescimento físico e mental, se encontra mais próxima do prazer do que a velhice. Explica também por que os prazeres das pessoas mais velhas possuem uma conotação mais intelectual uma vez que esse aspecto de suas personalidades ainda é suscetível de desenvolvimento. Os jovens, como todos sabem, possuem maior capacidade de excitamento do que as pessoas mais velhas. O segredo do prazer está oculto sob o fenômeno da excitação. É inerente ao organismo vivo a capacidade de manter e aumentar seu nível de excitação, o que não significa a mudança da inércia para a reação, tal como se verifica com a máquina cujo motor ou cuja corrente elétrica são acionados. No organismo vivo há uma excitação contínua, que aumenta ou diminui em resposta aos estímulos procedentes do meio ambiente. Grosso modo, o aumento da excitação traz prazer e a diminuição, tédio e depressão. Os fenômenos da excitação também se verificam na Nature's Eye inanimada. Em física disse que um elétron fica excitado quando se move para uma órbita mais exterior. Encontrar-se num estado mais excitado. O elétron muda de posição ao capturar um fóton, uma partícula de energia de luz. Quando o elétron libera essa energia, novamente em forma de luz, retorna à sua órbita anterior, num estado de menor excitação. A luminescência da atmosfera terrestre é outro exemplo ou do processo de excitação na natureza. Quando o Sol se levanta sobre o horizonte, sua energia bombardeia os gases que envolvem nosso planeta. Essa energia é absorvida pelos elétrons dos átomos da atmosfera, que ficam excitados e emitem luz. O fato de o espaço ser escuro mostra que a luz diurna é um processo de excitação em nossa atmosfera, produzido pela energia do Sol. A luminosidade de uma lâmpada da elétrica pode ser vista como consequência do mesmo processo. Quando a corrente elétrica passa pelo filamento da lâmpada, excita os elétrons do filamento, fazendo com que forneçam luz. A luminosidade também é um aspecto da excitação de organismos vivos. Brilhamos de prazer, resplandecemos de alegria e ficamos radiantes no êxtase. O brilho de uma pessoa viva é mais claramente observado na cintilação de seus olhos, mas também poderá se manifestar numa compleição luminosa. Lembrou-me da observação que meu filho fez quando sua mãe comentou que ele não estava a zoar rindo quando tiraram sua foto na escola. Mas, mãe, ele disse, meus olhos estão brilhando como diamantes. No prazer intenso de um orgasmo completo há uma sensação, que se desenvolve no corpo que é percebida como uma luminosidade. O brilho de uma pessoa apaixonada é a expressão direta de sua alegria. A luminosidade do corpo humano não é apenas uma metáfora. Ele se encontra envolto por um campo de força chamado aura ou atmosfera. Esse fenômeno foi observado e comentado por vários escritores, entre eles Paracelso, Mesmer, Kilner e Reich. A seu respeito, meu colaborador, doutor, John C. Piracos, elaborou um estudo especial nos últimos quinze anos. Esse campo, ou aura, pode ser visto a olho nu em certas condições. Aparece nas pinturas do início da Renascença em forma de uma auréola ao redor da cabeça dos santos. A importância desse campo para a nossa discussão reside no fato de ele revelar o nível de excitação do corpo. Como a excitação interna cresce com as sensações agradáveis, a cor desse campo torna-se mais intensamente azul e sua largura aumenta. Verifica-se uma depressão em todo o campo ou em estados de dor, provavelmente causada pela ação do sistema simpático suprarenal. Ao desviar o sangue da superfície do corpo, o campo tan bem possui pulsação, isto é, aparece e desaparece em média num ritmo de 15 a 25 vezes por minuto sob mais. A velocidade da pulsação, assim como a cor do campo, encontram-se ligadas ao grau de excitação do corpo. Quando o corpo passa a ter movimentos vibratórios involuntários resultantes de uma respiração mais profunda e de mais sensações, o ritmo da pulsação pode atingir a cadência de 40 a 50 vezes por minuto. Ao mesmo tempo, a largura do campo aumenta e sua cor torna-se mais brilhante. A excitação de um organismo vivo difere da excitação da natureza inanimada, por estar geralmente contida num sistema fechado. O corpo encontra-se envolvido pela pele, que funciona tanto como proteção a estímulos externos muito grandes quanto como envoltório para conter as cargas internas. O organismo vivo é capaz não só de manter seu nível de excitação acima do nível de seu meio ambiente, mas também de aumentar esse nível às expensas do seu próprio meio ambiente. A vida se desenvolve contra a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. A evolução e o crescimento de cada indivíduo são testemunhos do fato de a vida ser um processo contínuo em direção a uma organização maior e a uma maior energia. Os indivíduos variam no que tange a sua capacidade de se excitarem e de conterem a excitação. Algumas pessoas são mal-humoradas, muito sérias e reprimidas. Parece que nada consegue excitá-las. Outras são super excitáveis, sensíveis, irrequetas e superativas. Não conseguem conter sua excitação e se deixam levar por todos os impulsos. Essas diferenças podem estar ligadas a tipos de tensão muscular do corpo, que determinam a estrutura do caráter de uma pessoa. Esta tese encontra-se mais elaborada e explorada no meu livro O Corpo em Terapia, The Physical Dynamic Kishof Kherikta Struktur. Por constituir um sistema fechado que contém cargas internas ou excitação, o corpo vivo possui uma mobilidade, que lhe é inerente. Está em movimento constante, dormindo ou acordado. O coração pulsa, o sangue flui, os pulmões se dilatam e se contraem, a digestão ocorre continuamente, e assim por diante, move-se com independência através do espaço. Em outras palavras, vive. Quando perde a mobilidade inerente, está morto. Nos organismos mais desenvolvidos, especialmente no homen, os movimentos do corpo são divididos em duas classes, os movimentos voluntários, efetuados conscientemente e dirigidos pelo ego, e os movimentos involuntários, que podem ou não ser percebidos pela pessoa. Entretanto, a distinção entre esses dois tipos não se encontra muito definida. Todos os movimentos voluntários são sobrepostos a movimentos involuntários subjacentes. A decisão de andar, por exemplo, é tomada conscientemente, já os movimentos específicos que acontecem ao se andar são em grande parte involuntários e inconscientes. Se nos SAS respostas a estímulos ou a situações contém um grande componente inconsciente ou involuntário, dizemos que são espontâneas. Um alto grau de mobilidade e de espontaneidade é característico da pessoa saudável. Tanto a mobilidade como a espontaneidade são menores em estados depressivos. Essas considerações mostram a relação direta entre o processo contínuo de vida e o prazer, vida, processo energético, excitação, movimento, prazer. Essas relações são mais visíveis na criança que pula de alegria quando está excitada. Num estado de excitação não se pode ficar sentado. Sente-se vontade de dançar, correr ou cantar. A experiência de se sentir movido por dentro, ao contrário da ação deliberada para se mover, é a base de toda sensação. O espectro prazer-dor as sensações de prazer ou de dor refletem a qualidade dos movimentos involuntários do corpo. Estes, por sua vez, expressam o tipo e o grau de excitação interna. Há estados dolarussos de excitação, assim como estados agradáveis. Cada um deles é manifestado por certos movimentos involuntários que permitem ao observador distingui-los. Subjetivamente, o que se sente no prazer ou na dor é a qualidade da mobilidade do corpo. É a isso que nos referimos quando falamos do trabalho suave ou perturbado da maquinaria corporal. A hipótese subjacente a esse conceito é que só se pode sentir o que se movimenta. A sensação é a percepção sensorial de um movimento interno. A análise dos movimentos subjacentes às diversas sensações no espectro prazer-dor torna mais claros esses conceitos. O espectro é apresentado abaixo. Vai desde a agonia, o extremo da dor, até o êxtase, o extremo do prazer. O ponto central do espectro, boas sensações, representa o estado normal do funcionamento corporal. Agonia, dor, aflição, boas sensações, prazer, alegria, êxtase. A agonia define uma situação dolorosa que está além do T.O. Lerável pelo organismo. Na agonia o corpo se contorce numa série de movimentos convulsivos. A agonia da morte é essa convulsão. B. A dor, ao contrário da agonia, implica que a perturbação não excedeu a tolerância do corpo. Na agonia, a integridade do organismo está sendo posta em risco, na dor está sendo só ameaçada. A dor é expressa por movimentos esposmódicos e contorções menos convulsivos do que os da agostonia. Portanto, a diferença é apenas de intensidade. C. A aflição é uma forma suave da agitação da dor. O corpo se mexe ou se torce, mas seus movimentos não são tão espasmódicos como nas condições descritas antes. D. Boas sensações representam um estado de conforto e rela. Chamento do corpo manifestado por movimentos silenciosos e harmoniosos. Esse é o estado básico de prazer expresso na frase, estou me sentindo bem. É, à medida em que a excitação cresce em direção ao prazer. No espectro, os movimentos do corpo se tornam mais intensos e rápidos, conservando, contudo, sua coordenação e ritmo. No prazer a pessoa se sente suave, vibrante e animada, os olhos vibram e a pele fica quente. Pode-se dizer que o corpo vibra de prazer. F. A alegria apresenta um aumento agradável da excitação. Como se o corpo dançasse, seus movimentos são vivos e geraciosos. G. No êxtase, a forma mais intensa de excitamento agradável. As correntes no corpo são tão fortes que a pessoa fica acessa como uma estrela. Sente-se transportada, da terra para o cosmos. O êxtase é sentido no orgasmo sexual completo, no qual os movimentos também apresem. Tão caráter convulsivo, mas são unificados e rítmicos. A diferença entre os movimentos dos dois lados do espectro é a presença ou ausência de coordenação e ritmo. Em todos os estados do laru-sus, os movimentos do corpo são descoordenados e espasmódicos. No prazer, os movimentos são suaves e rítmicos. O movimento é a linguadim do corpo. A partir da qualidade de movimento de uma pessoa pode-se determinar seus sentimentos. As mães conseguem saber, olhando a expressão e o movimento do corpo do bebê, se ele se encontra num estado desconfortável ou se, ao contrário, está confortável e sentindo prazer. A razão lógica das diferenças apontadas anteriormente lhes haid no fato de que lutamos para afastar a dor, enquanto no prazer permanecemos sem nenhum esforço. A partir dessa análise é óbvio que não se pode definir o prazer como a ausência de dor. Apesar de ser verdade que o alívio da dor geralmente produz uma sensação de prazer, é se te surge apenas como uma de suas consequências. A dor faz com que fiquemos conscientes de nosso corpo e por um certo tempo, depois que ela passou, continuemos conscientes do prazer de estarmos vivos. Tão logo a dor seja esquecida, o prazer do seu alívio desaparece. Com as pressões do ego no sentido de alcançarmos sucesso e status, perdemos rapidamente a consciência de nossos corpos. Estes são atrelados à vontade, e sua mobilidade e espontaneidade se veem reduzidas. Infelizmente nossa experiência habitual demonstra, como Samuel Johnson exprimiu, que a vida é uma progressão de desejo a desejo, não de satisfação a satisfação. É mais lógico definir dor em termos de prazer do que o com. Trário. O prazer, na forma de uma sensação agradável, é o estado básico de um corpo sadio. A dor denota alguma perturbação nesse estado básico. Representa, portanto, uma perda do prazer, exatamente como a doença é uma perda da saúde. Psicologicamente sentimos dor como perda de prazer quando dizemos, doeu muito quando você me rejeitou. Por outro lado, quando uma relação não contém uma promessa de prazer, sua interrupção não é sentida como algo doloroso. Não há nenhum estado neutro na natureza nem qualquer condição neutra no organismo que corresponda a uma ausência de prazer ou de dor. A ausência de sensações é algeopatológico. Esta condição, que não é rara, mostra que as sensações foram reprimidas. A repressão das sensações é produzida por tensões musculares crônicas que restringem e limitam a mobilidade do corpo e, por conseguinte, as sensações. Na ausência de movimentos, não há nada para se sentir. A rigidez física e caracterológica resultante de tensões musculares crônicas se desenvolve a partir da necessidade de suprimir sensações dolarussas. Obviamente, ninguém pretende suprimir as sensações agradáveis. Quando as tensões musculares crônicas são liberadas durante a terapia bioenergética, deve-se esperar que lembranças e sensações dolarussas venham à consciência. A capacidade de cada paciente para aceitar e tolerar essas sensações dolarussas determinará sua capacidade de vivenciar o prazer. O dito popular não existe prazer sem dor passa, assim, a significar que a capacidade de vivenciar o prazer está relacionada com a capacidade de sentir dor em situações de perturbação. A regulação nervosa da resposta O organismo humano dispõe de dois sistemas nervosos para integrar e regular suas reações. 1. O sistema cerebrospinal coordena a ação dos músculos voluntários e a energia dos nervos proprioceptivos e esteroceptivos. Regula também a tonicidade muscular e mantém a postura. Com diferentes graus em cada pessoa, os movimentos regulados por ele encontram-se sob controle consciente. Por exemplo, algumas pessoas podem mexer voluntariamente as orelhas, outras conseguem contrair os bíceps. Os músculos sob o controle desse sistema são os estreados ou esqueléticos. O outro é o sistema nervoso vegetativo ou autônomo, que regula alguns processos corporais básicos, como a respiração, circulação, pulsação cardíaca, digestão, excreção, atividade glandular e reações das púpilas. Os músculos sob sua ação são chamados de músculos lisos, porque não têm a característica estreada dos músculos esqueléticos, que são maiores. Sua ação não está sob controle voluntário, daí a expressão sistema autônomo. Possui duas subdivisões, conhecidas como sistema simpático e parassimpático que agem antagonicamente. Por exemplo, os nervos simpáticos aceleram as batidas do coração, enquanto os parassimpáticos desaceleram-nas. Em a função do orgasmo Wilhelm Reich ressalta que o parassimpático é operante sempre que há expansão, alongamento, hiperemia, inchaço e prazer. Por sua vez, o simpático funciona sempre que o organismo se contrai, desvia o sangue da periferia, mostra palidez, ansiedade ou dor. A identidade da inervação parassimpática com as sensações de prazer é evidente. No prazer, o corpo se expande, os tecidos superficiais são carregados de sangue e fluidos e as púpilas dos olhos se contraem para conseguir mais foco. O sistema simpático, com a inervação das glândulas suprarrenais, mobiliza o corpo para enfrentar as emergências criadas pela dor ou pela ameaça de perigo. Prepara o organismo para lutar ou fugir. Nesse processo os sentidos são alertados, as púpilas se dilatam, o músculo do coração é estimulado, a pressão sanguínea aumenta e o consumo de oxigênio se eleva. Os dois sistemas produzem efeitos opostos sobre a direção do fluxo sanguíneo. A ação parassimpática dilata as artériulas periféricas, aumentando o fluxo sanguíneo em derreção à superfície do corpo, tornando-a mais quente. O coração desacelera-se, entrando num ritmo relaxado e co-modo. A ação simpática contrai as artériulas superficiais, conduzindo o sangue para o interior do corpo, para prover os órgãos vitais e a musculatura de mais oxigenação. Dessa forma, a ação parassimpática promove a expansão do organismo, levando-o em direção ao meio ambiente, isto é, promove uma reação agradável. A ação simpática produz contração e recolhimento, ou seja, uma reação à dor. Toda situação dolorosa é uma emergência que faz com que a pessoa reaja através do sistema simpático suprarenal com um aumento do seu estado de tensão e de sua consciência do meio ambiente. Essa tensão resulta do estado de hipertonicidade nos músculos, que se preparam para agir. Difere da tensão muscular crônica descrita nos itens anteriores, que é inconsciente e representa a persistência do estado de alerta oriundo de uma situação de emergência. O aumento da consciência envolve uma participação ativa da vontade. Numa emergência o indivíduo não age espontaneamente, toda ação é um movimento calculado, destinado a eliminar o perigo. A vontade é um mecanismo de emergência. Ela é ativada sempre que um esforço acima do normal é exigido para enfrentar uma crise. Por exemplo, é preciso vontade para atacar uma posição inimiga na guerra, já que a reação natural seria escapar se fosse possível. Da mesma maneira, requer-se a ação da vontade para persistir numa atividade dolorosa, já que a tendência natural é abandoná-la. A vontade exerce a função de sobrevivência frente ao que parece arrebatadoramente estranho. Quando a vontade é ativada, a musculatura voluntária do corpo é mobilizada, assim como os cidadãos de uma nação são mobilizados em época de guerra. O comportamento normal é suspenso para que o ego consciente possa ter o domínio total. Durante uma emergência não se tem tempo nem propensão para o prazer. Os movimentos involuntários rítmicos e harmônicos que traduzem prazer devem dar lugar a movimentos controlados que expressam determinação. A diferença pode ser ilustrada pelo cavaleiro que se regozijava com a cavalgada, permitindo que seu cavalo se movimentasse livremente. Diante de uma emergência, o cavaleiro passa a controlar inteiramente o animal, que então vê-se-á contido além de seus limites naturais. Nessa situação o prazer de cavalgar desaparece, tanto para o cavalo como para o cavaleiro. A vontade é antitética ao prazer. Sua atuação implica a situação dolorosa na qual alguém possa se encontrar e que requer a mobilização de todos os recursos de seu organismo. Quando a vontade é empregada mesmo para alcançar um objetivo menor, o corpo rir de como se estivesse num estado de emergência, o sistema simpático suprarenal é estimulado para fornecer a energia extra ao esforço. Se o objetivo é imperativo, a sensação de emergência aumenta ao nível do corpo, mais adrenalina é segregada, a tensão muscular cresce e mais sangue é escoado da superfície do corpo. O objetivo pode ser físico, como levantar um peso, ou psicológico como escrever um artigo dentro de certo prazo, mas cria um estado de tensão que se situa ao lado da dor no espectro. A imagem familiar de um repórter frente à sua máquina de escrever, tenso, nervoso, frustrado, fumando um cigarro após outro, mostra a intensidade da tensão física imposta por um objetivo psicológico. Por sua própria natureza, todo objetivo cria uma situação de emergência, uma vez que não teria sentido se não colocasse uma ameaça e não exigisse esforço. A formulação de objetivos também é uma função do processo criativo. Logo que a inspiração se cristaliza num conceito, o objetivo é formulado, isto é, estabelece-se a maneira de expressar o conceito apropriadamente. A formulação de objetivos também faz parte do princípio de realidade, que sob a égide do ego, modifica o princípio do prazer. O princípio de realidade estabelece que um indivíduo adiará um prazer imediato ou tolerará uma dor para ter um prazer maior no futuro. Na verdade, o princípio de realidade é uma formulação diferente do processo criativo. Ambos visam um prazer maior e um deleite mais intenso da vida como resultado do esforço dispendido para atingir a meta. Se, contudo, perder-se de vista esse objetivo, a meta fica sem sentido. Para um grande número de pessoas a realização de metas torna-se um critério de vida. Logo que um objetivo é alcançado, propõe-se outro. Cada realização provoca uma satisfação momentânea que logo desaparece, passando a exigir, portanto, uma nova meta, um novo carro, uma casa melhor, mais prestígio, mais dinheiro, e assim por diante. Nossa cultura é obcecada pelas realizações. Lutando constantemente para atingir objetivos, vivendo continuamente num estado de emergência, as pessoas inevitavelmente acabam tendo pressão sanguínea alta, úlceras, tensões e ansiedade. Orgulhamos-nos do nosso vigor, esquecendo que cada ímpeto exige a ativação do sistema simpaticoso para renal. Nem todo objetivo requer um adiamento do prazer. Já vimos que um estado de tensão pode ser agradável se trouxer. A perspectiva de sua liberação e a realização do desejo ou da necessidade subjacentes. A própria antecipação do prazer é uma experiência agradável. Nessas condições, os esforços tornam-se fáceis e relaxados. A atividade se processa suavemente e os movimentos do corpo mantêm-me um alto grau de coordenação e ritmo. É agradável um trabalho desse tipo. Só que apenas se pode trabalhar dessa forma quando não há desespero, quando a atividade é tão importante quanto seus resultados e quando os fins não dominam os meios. Não vivemos para produzir, produzimos para viver. A preocupação com objetivos e realizações é a principal característica das pessoas que têm medo do prazer. O medo do prazer. Parece uma contradição falar-se de medo do prazer. Como podemos ter medo de uma coisa benéfica e desejável? Entretanto, muitas pessoas evitam o prazer. Algumas desenvolvem uma ansiedade aguda em situações de prazer e outras chegam a sentir dor quando a excitação do prazer se torna muito intensa. Quando apresentei este trabalho numa conferência, alguém perguntou, como você explica a frase é bom, dói? Essa pergunta me lembrou da observação de um paciente, dói gostoso. É bem conhecido o fato de que algumas pessoas sentem prazer na dor. Essa aparente reação masoquista requer algumas explicações. Consideremos a situação de alguém que descobre que seu corpo dormiu por ter permanecido muito tempo numa mesma posição. Estirar os músculos com câimbra é doloroso. Entretanto, ao fazer isso, a pessoa restará na circulação e se sente bem. Outro exemplo é o da pessoa que espreme um furúnculo que está maduro. É claro que dói, mas, quando o carnegão sai com todo o pus, não há mais pressão. E a sensação é de alívio e satisfação. Nesses dois casos o prazer é resultado da liberação de tensão, que não poderia ser conseguida se não se passasse pela dor. Quase toda consulta ao médico ou ao dentista traz certa dor que é aceita voluntariamente para que possamos nos sentir melhor depois. 2. Suportar dor viçando o prazer é parte do princípio de realidade. Não é uma atitude masoquista. Estamos à procura do prazer, não da dor. O masoquista sexual que sente prazer ao ser golpeado é motivado da mesma maneira. Precisa da dor para liberar a tensão. Seu corpo encontrasse tão contraído e os músculos de suas nádegas, tão tensos, que a excitação sexual não alcança os órgãos genitais com força suficiente. Os golpes, além de seus significados psicológicos, quebram as tensões e relaxam os músculos, permitindo que a excitação sexual flua. Ao estudar o masoquismo Reich mostrou que o masoquista não está interessado na dor per se mas busca o prazer que se torna disponível através da dor. O que diferencia o masoquista da pessoa normal é a sua constante necessidade de dor para sentir prazer. Repetidamente as mesmas situações do Larussa são provocadas no seu desespero para conseguir sentir prazer. Ele parece não aprender com a experiência. Sua abordagem não é criativa. O comportamento masoquista é motivado mais pelo desejo de aprovação do que pelo desejo de prazer. A aprovação exige submissão, que para o masoquista é um pré-requisito do prazer. A atitude submissa, subjacente à personalidade masoquista, corrói qualquer atividade criativa. Por outro lado, a submissão o força a ter um comportamento provocativo e o que acarretará o castigo. Se a culpa e o medo enraizados no fundo de sua personalidade não forem resolvidos, o emeasoquista permanecerá constantemente nesse círculo vicioso, procurando sempre a dor para obter um pouco de prazer, mas acabando toda vez com mais dor do que prazer. É importante notar que os traumas não são sempre imediatamente reconhecidos como do Larussus. Muitas vezes, o corte de uma faca afiada somente é sentido depois que se passa algum tempo, quando, então, há uma dor repentina acompanhada de sensações na área machucada. O corte da faca provoca um choque localizado, deixando a parte traumatizada momentaneamente anestesiada. O mesmo se dá com os traumas psicológicos. Um insulto muitas vezes não é percebido no momento em que é recebido. A dor do insulto parece nos abater mais tarde, quando, então, reagimos com uma explosão de raiva. O insulto pode ter nos pegado desprevenidos e despreparados para reagir, mas essa interpretação não explica o atraso da reação ao corte da faca. A dor, como qualquer outra sensação, é a percepção de um movimento. Diferentemente do prazer, em que o movimento é suave e rítmico, o movimento que nos faz perceber a dor é interrompido e espasmódico. Um corte é doloroso até que sejam estabelecidos novos canais que permitam ao sangue o fluir livremente através da área atingida. Daí, então, a dor desaparece. O insulto é doloroso porque provoca uma raiva que não pode ser expressa imediatamente. A liberação da raiva aplaca a dor. Até que o fluxo normal de sensações seja restaurado, existe uma situação de pressão. A força dinâmica ou energia estabelece-se ante um obstáculo, e essa pressão ou tensão é percebida como dor. O melhor exemplo desse conceito de dor é o estado de enregelamento. O seu trauma geralmente não provoca dor, mas sua recuperação é muito dolorosa. A pessoa enregelada pode não perceber o seu estado até entrar num ambiente aquecido. Uma vez que começou, a dor se torna cada vez mais forte à medida que o sangue volta às extremidades. O congelamento de áreas do corpo a miúde é usado como procedimento anestésico, porque elimina as sensações. Portanto, a dor do enregelamento é provocada pela pressão que surge quando os fluidos que levam energia ao corpo sangue e linfa tentam passar pelo local contraído das extremidades congeladas. A dor é um aviso de distúrbio, um sinal de alarme. No caso de enregelamento, o processo de descongelamento deverá ser gradual, a fim de que se evitem lesões permanentes nos tecidos. Se a pressão se tornar muito forte, as células congeladas e contraídas se arrebentarão, causando uma necrose na parte afetada. O tratamento do enregelamento requer uma elevação progressiva da temperatura a fim de que se evite esse perigo. Mesmo obedecendo a esse procedimento, a pessoa poderá sentir dor, e não haverá como evitá-la, se se quiser restaurar a normalidade. Medo do prazer é medo da dor que inevitavelmente ocorre quando um impulso expansivo depara com uma área contraída e fechada do corpo. Reich descreveu o medo em M.A. Soquista do prazer como o medo de estourar, se a excitação se tornar muito forte. Para compreender esse ponto de vista, devemos observar o indivíduo cujo corpo se encontra tenso e contraído, num estado semelhante ao enregelamento. Está congelado na imobilidade e falta-lhe espontaneidade. Numa situação de prazer, submeter-se-á ao calor proveniente do fluxo sanguíneo na periferia do corpo através da ação dos nervos parasimpáticos. Seu físico tentará se expandir, e a expansão se tornará dolorosa ao encontrar a resistência dos músculos espásticos crônicos. A sensação talvez chegue a ser horrível. O indivíduo sentir-se-á como se fosse ex-plodir ou desconjuntar-se, sua tendência imediata será fugir da situação. Se a pessoa pudesse suportar a dor e permanecer nessa condição, permitindo que os movimentos de prazer fluissem através de seu corpo, iria sentir um desconjuntamento físico ou principiaria a tremer e até mesmo a chacoalhar. Todo o seu físico vibraria. Sentiria estar perdendo o controle sobre ele. Seus movimentos começariam a ser desajeitados e seu autodomínio desapareceria. Quando tal coisa ocorre fora da terapia, as pessoas se tornam tão nervosas que tendem a abandonar a situação. Contudo, a tremedeira e o chacoalhar representam a ruptura das tensões musculares, e sua contrapartida psicológica, as defesas do ego. É uma reação terapêutica, uma tentativa por parte do corpo de se livrar da rigidez que limita sua mobilidade e inibe a expressão das sensações. É a manifestação da propriedade autocurativa do corpo. Se ela é estimulada, como acontece na terapia bioenergética, quando isso é permitido, acaba quase sempre em choro. O prazer extasiante na maior parte das vezes acarreta o choro, pois acaba com a rigidez do corpo. Exemplos dessa reação são numerosos. Muitas mulheres choram após uma experiência sexual agradável. Alguns se emocionam quando encontram velhos amigos ou parentes. É conhecida a expressão estou tão feliz que seria capaz de chorar. Como adultos, somos muito inibidos em relação ao choro. Vemo-lo como sinal de fraqueza, feminilidade e infantilidade. A pessoa que bloqueia o choro bloqueia o prazer. Não pode se entregar à tristeza e, assim, não consegue se entregar à alegria. Fica ansiosa em situações de prazer. Sua ansiedade decorre do desejo de se entregar e do medo da entrega. Esse conflito surge sempre que o prazer é suficientemente forte para ameaçar sua rigidez. A descarga convulsiva do choro é o mecanismo primário de descarga de tensão no ser humano. Muitas crianças choram quando estão tristes, e todos choram quando sentem dor. A nível interpessoal ou psicológico, o choro é uma forma de chamar a mãe. Biologicamente, é uma reação ao estado de contração do corpo. Se observarmos um bebê num estado de dor ou desconforto, notaremos que seu corpo se torna tenso e rígido. Mas, em contraste com os adultos, seu pequeno, vibrante e irrequieto corpo não consegue manter essa rigidez. Primeiro suas mandíbulas começam a tremer, depois seu queixo cai e logo todo o seu corpo fica convulsionado e com soluços. As mães sabem que o choro do bebê é um sinal de desconforto, e se apressam em remover a perturbação. O bebê, contudo, não chora apenas para chamar a mãe, pois, muitas vezes, continua a chorar depois de ela ter chegado, até que a tensão seja descarregada. A função do choro como redutor da tensão é estudada na prática psiquiátrica. Os pacientes invariavelmente declaram que se sentem melhor depois de chorar bastante. Alguns chegam a dizer, preciso chorar. Depois do choro, seu corpo se torna mais flexível, sua respiração, mais fácil e profunda, a cor de sua pele melhora e seus olhos passam a brilhar. Constata-se que a tensão vai abandonando o corpo à medida que o paciente se entrega ao choro. Quando o choro não provoca esse efeito, é porque o paciente encontrava-se inibido demais para permitir que ocorressem os movimentos involuntários do choro. Nesses casos, um toque de simpatia ou uma palavra de compreensão poderão remover a inibição, permitindo que ocorra uma descarga completa. Medo do prazer é medo da dor, não apenas da dor física que o prazer causa no corpo rígido e contraído, mas também da dor psicológica da perda, da frustração e da humilhação. No processo de amadurecimento superamos as dores suprimindo as tristezas, os temores e a raiva. Nesse processo restringimos nossa capacidade de amar, de nos alegrarmos e nossas disposições para o prazer. As sensações são suprimidas pelas tensões corporais na forma de crônicos espasmos musculares. Na verdade reprimimos todas as sensações, o que contribuirá para a formação de uma tendência depressiva da personalidade. Amortecendo-nos contra a dor, amortecemos-nos contra o prazer. Não recuperaremos a capacidade de ser alegras sem resp, rimentar nossas tristezas. Não sentiremos prazer sem passar pelas dores do renascimento. Renascemos quando timos coragem de encarar os males de nossas vidas sem recorrer à ilusão. A dor engloba um duplo aspecto. Embora represente um sinal de perigo e ameaça à integridade física, também significa a tentativa do corpo de reparar as consequências de um dano e restaurar a integridade do organismo. Quero lembrar a história que li sobre um cirurgião no Vietnã. Trabalhava num hospital na linha de frente, tratando dos feridos à medida que chegavam do campo de batalha. Os casos mais graves recebiam tratamento temporário antes que os pacientes fossem transportados para o hospital da BS Militar. Num dado momento, enquanto o médico estava operando, um jovem soldado deitado na maca começou a contorcer-se de dor, aguardando sua vez. Por favor, doutor, gritou o soldado, aplique-me um pouco de morfina. Não estou suportando a dor. O médico não atendeu ao seu pedido. Um repórter, observando essa cena, perguntou ao cirurgião por que ele não aliviava o sofrimento do soldado. A dor, disse o doutor, é a única coisa que mantém esses homens vivos. A morfina deprimiria o funcionamento vital do soldado, fazendo com que sua morte fosse inevitável. Se tivermos medo da dor, teremos medo do prazer. O que não significa que devemos procurar a dor para termos prazer, como faz o masoquista. Incapaz de enfrentar a dor dentro de si mesmo, o masoquista a projeta em situações externas. E preciso lembrar que não devemos fugir da dor de nos encararmos honestamente se desejamos ter alegria em nossas vidas. 4. O poder versus prazer. O indivíduo de massa, a busca natural de prazer de um organismo normalmente é suspensa em apenas dois casos, no interesse da sobrevivencia e em nome de prazer maior. Em circunstâncias que ame ação à vida do indivíduo, o prazer e a criatividade passam a ser irrelevantes. O mais importante é sobreviver. A pessoa suportará a dor e passará sem o prazer para continuar viva. Além disso, o indivíduo poderá adiar a satisfação imediata, de uma necessidade ou de um desejo desde que isso o leve a um prazer maior no futuro. Do mesmo modo tolerará uma certa dose de dor objetivando alcançar algo que prometa um prazer significativo. O processo criativo frequentemente envolve certa dor no esforço de atingir um objetivo que possa ser usufruído. Em nenhum desses casos, o sacrifício do prazer pode ser considerado um ato destrutivo. O prazer continuará a ser o principal objetivo do indivíduo. Há uma condição, contudo, que acarreta um comportamento autodestrutivo. É o caso da aglomeração ou, mais especificamente, da superpopulação. Sabe-se que quando um grupo animal excede uma densidade ideal em termos de espaço habitacional, forças destrutivas são desencadeadas para reduzi-lo. Experiências têm demonstrado que uma população de ratos confinada em área limitada torna-se autodestrutiva quando sua densidade excede um determinado número. Desenvolvem-se tipos de comportamento nil. Róticos. Cria-se um desinteresse pela limpeza. As mães ratas abandonam ou destroem suas crias, e machos fortes atacam e matam os mais fracos. A explicação dada a esse comportamento é que os animais perturbam-se com um número excessivo de contatos entre si em condições de superdensidade. Se, de um lado, são excitados e estimulados por esses contatos, de outro, ficam limitados em suas descargas e na liberação do excitamento em virtude de se encontrarem aglomerados. Por isso tornam-se tensos, nervosos e autodestrutivos. A relação entre o comportamento neurótico dos ratos e o do homem moderno, que também vive em condições de aglomeração, não tem passado despercebida. Os psiquia-traz, entretanto, hesitam em aceitar como a causa das doenças emocionais observadas em seus consultórios a simples questão da superpopulação. Primeiro, porque essas doenças ocorrem também em pessoas que não vivem em condições de aglomeração. Segundo, porque nem todas as pessoas em áreas intensamente povoadas tornam-se autodestrutivas. E terceiro, porque a maioria dos problemas emocionais foram definitivamente rastreados a partir de experiências infantis dentro da família. A relação entre os comportamentos, contudo, é tão surpreendente que não pode ser ignorada. Além disso, diversos estudos mostraram que a incidência de doenças emocionais é maior em áreas de baixa renda e alta densidade populacional. Sugeriria como denominador comum de todos os tipos de comportamento neurótico uma diminuição do sentido de self. Essa diminuição implica uma perda da sensação de identidade, a percepção reduzida da própria individualidade, o de crescimo da auto-expressão e uma menor capacidade para o prazer. Como predisposição, as aglomerações certamente contribuem para essa limitação da personalidade, enquanto a situação familiar age como causa efetiva. A família, como Wilhelm Reich ressaltou, é o agente operante da sociedade. Apesar de não se conhecer a densidade ideal para a população humana, não se pode negar que estamos vivendo numa sociedade de massa e que seus membros apresentam em certo grau um comportamento autodestrutivo. Em vez de procurarem o prazer, que seria o comportamento normal, são impulsionados a alcançar o sucesso e ficam obcecados pela ideia de poder. Nem o impulso, nem a obsessão proporcionam uma aborda, de increativa da vida, são forças destrutivas dentro da personalidade. Numa sociedade de massa, é o sucesso que distingue o indivíduo da multidão. Disse que a pessoa bem-sucedida realizou-se. Sua única realização foi fazer nome. Tendo alcançado essa distinção, supõe-se que seja capaz de descansar e aproveitar a vida, enquanto o resto da multidão, os anônimos, devem continuar sua luta pelo sucesso. O indivíduo bem-sucedido é invejado pela multidão, que vê em seu êxito uma aura de poder e imagina que através desse êxito todos os problemas desaparecem ou, pelo menos, ficam significativamente reduzidos. Racionalmente, sabemos que o êxito não tem propriedades mágicas. Contudo, emocionalmente somos mais ou menos envolvidos pelo sucesso de uma forma ou de outra, sucesso financeiro, político, esportivo, social e até matrimonial. Qualquer que seja a área que escolhamos para nos empinhar, damos tamanha importância ao sucesso que frequentemente ele se torna o impulso dominante de nossas vidas. O que não deixa de ser compreensível, uma vez que pensar em termos de sucesso ou fracasso tornou-se natural em nossa cultura, dirigida para acertar. Desde o momento em que entramos na escola, nossa vida pública é marcada pela contagem dos sucessos e dos fraqueços. O progresso na escola é representado pelas sucessivas consecuções de metas, o que mais tarde se transforma em modelo para a vi. Da adulta, uma vez que os objetivos são inerentes aos planos, todo plano possui um objetivo, somos obrigados a seguir esse modelo, pois precisamos planejar nossas atividades na escala pessoal ou social. Não consigo imager. É neiar o desaparecimento dessa necessidade numa sociedade complexa. O problema que nos interessa aqui, entretanto, é a crescente tendência de o sucesso, em si mesmo, tornar-se o objetivo supremo. Se, por exemplo, planejo escrever um livro, meu objetivo é que ele seja publicado. Quando essa meta é atingida, posso dizer que fui bem sucedido. O que, aos olhos do público, não representa um sucesso. Mas, se por acaso a obra se tornar um best-seller, daí, sim, terei alcançado o sucesso. Terei conseguido o reconhecimento que, de certa forma, é essencial à imagem do sucesso. Pode-se dizer que a luta pelo sucesso é uma busca de reconhecimento. Há uma considerável evidência a favor desse ponto de vista. Em todos os campos, as práticas e os procedimentos foram criados para fornecer a aprovação que o sucesso exige. No cinema existe o prêmio da Academia Award, no Teatro Nova Iorquino há o prêmio Tony. No beisebol, o Hall of Fame, no futebol, a taça Allie American. O homem de negócios bem-sucedido é homenageado em almoços e jantares, o artista, em recepções e inaugurações. Todas essas atividades recebem o máximo possível de publicidade, para intensificar a imagem do indivíduo bem-sucedido. Essa imagem, quando é apresentada ao público pelos meios de comunicação de massa, mostra o indivíduo bem-sucedido como uma pessoa feliz. Aparece rodeado por uma família sorridente, como se cada membro refletisse o brilho do seu sucesso. Não há nenhuma nuvem no horizonte de sua boa sorte. Essa imagem pode se desvanecer mais tarde, quando os problemas de sua vida pessoal vierem a público. Mas, naquele momento, outros indivíduos bem-sucedidos já estarão sendo apresentados ao público para dar em um novo brilho à imagem do sucesso. O público parece necessitar de personalidades para admirar, e os meios de comunicação suprem essa necessidade. A pessoa bem-sucedida é o herói da era tecnológica. Os heróis não são uma novidade. Toda época produz sua cota de indivíduos que se distinguem dos outros membros de sua comunidade por alguma realização. O seu reconhecimento serve como inspiração para que os outros sigam o seu exemplo. A imagem do herói é a do indivíduo que incorpora uma virtude no seu mais alto grau. Essa virtude pode ser coragem, sabedoria ou fé, mas sempre há um atributo pessoal que se torna evidente nas realizações do herói. O herói não procura o reconhecimento. A motivação para suas ações não deve ser egotista, ou ele não será um verdadeiro herói. Em nossa cultura, o sucesso não implica uma virtude sup. RIE Um livro não é necessariamente de qualidade superior, porque está na lista dos mais vendidos. Muitos livros que conseguem essa distinção se dirigem ao mercado de massa e, geralmente, contam com o apoio de intensa publicidade. Enquanto o sucesso no mundo dos negócios requer tino comercial em alto grau, essa qualidade, anteriormente, jamais foi considerada uma virtude pessoal. Hoje em dia é a realização que conta, não as qualidades pessoais do indivíduo. Algumas vezes o sucesso é conseguido por vários motivos, menos por qualidades virtuosas. Até sua queda, Hitler foi considerado um sucesso por grande número de pessoas no mundo todo. Evidentemente, o indivíduo com capacidade superior poderá obter sucesso, entre, tanto, o que se reconhece não é a virtude pessoal do indivíduo, mas suas realizações. A verdadeira realização quase sempre é relativamente sem importância. O autor de seis livros pode ter menos sucesso do que o autor de um best-seller. O que conta é o reconhecimento. Sem este ninguém poderá ser considerado um sucesso público. Obter sucesso significa ascender acima da multidão, subir e sair à massa e ser reconhecido como indivíduo. Para o escritor isso significa que o que ele diz ou escreve passa a ser importante. Ele tem peso é a maneira pela qual um escritor bem-sucedido é descrito. Antes do sucesso, não pesava, embora o que tenha escrito antes possa ter mais valor do que seu trabalho subsequente. Através do sucesso tornou-se importante. Presenciamos esses acontecimentos a todo tempo. Logo que uma pessoa consegue sucesso passa a ser ouvida com respeito. Uma vez realizada, contará a todos nós, que ainda estamos lutando, o segredo de sua boa sorte. O indivíduo de sucesso tornasse importante aos olhos da... Aqueles que desejam ser bem-sucedidos. A visão do sucesso como uma força propulsora na vida das pessoas é relativamente nova. As imagens sempre tiveram um papel importante na vida dos indivíduos. No passado, contudo, as imagens dominantes eram de natureza religiosa ou a do governante todo poderoso. Essas imagens distintas serviram para unir as pessoas e ligá-las por meio de um propósito mais alto. Isto é, um propósito suprapessoal. A imagem atua nesse sentido porque faz a pessoa dirigir seus pensamentos para um determinado objetivo e canaliza suas energias. Pode ser usada, também, para controlar o comportamento humano. Aprendemos como manipular o processo de formação da imagem através da propaganda ou pelo controle dos meios de comunicação. Essas armas capacitam os que estão no poder e têm mais acesso aos meios de comunicação para moldarem os valores da sociedade. Como esses valores serão os seus próprios valores, conclui-se que o sucesso e o poder estarão entre os mais importantes entre eles. O sucesso é o refletor que individualiza uma pessoa. Na verdade, no mundo de hoje, não é necessário conseguir nada de especial para se obter sucesso. Se o refletor individualizar a pessoa, esta já estará a caminho do sucesso. Se você foi entrevistado e fotografado pela revista Life, poderá considerar-se um sucesso. Se apareceu em programa de televisão em rede nacional, você terá conseguido. Os refletores tornarão-se tão poderosos que a pessoa iluminada por eles, mesmo por pouco tempo, será conhecida pelo resto da vida. Por esse mesmo processo, o resto das pessoas é lançado na mais profunda sombra. Uma vez que, aos olhos do público, o que distingue o indivíduo da massa é o sucesso, este também é um produto do sistema que cria as massas. Pode parecer uma contradição dizer que a busca do sucesso é também uma das importantes forças que criam a cultura de massa. Mas as verdadeiras relações são sempre dialéticas. Se a sociedade de massa alimenta a busca do sucesso, também é verdade que a imagem do sucesso se transforma em força coesiva da sociedade de massa. Os meios de comunicação de massa não são a única força, que cria o indivíduo massificado, isto é, sem uma identidade pública. Os divertimentos e a produção em massa também fazem parte do sistema. Que individualidade se pode sentir ao se dirigir um Ford ou um Chevrolet? Há praticamente milhões deles nas estradas. Para superar essa desvantagem alguns indivíduos agressivos tentam ser os primeiros a adquirir os modelos mais recentes. Se somos forçados a comprar produtos idênticos e a morar em casas idênticas, essas importantes áreas de autoexpressão ficam bloqueadas. Mas a produção em massa também nos força a trabalhar em serviços idênticos. Podemos ser um dos 20 secretários de um escritório, um entre os 100 vendedores de uma sessão, um entre os mil operários de uma fábrica. Somos indivíduos de massa e podemos ser substituídos sem que a rotina se altere. Os divertimentos de massa têm um efeito ainda mais insidioso pois invadem nossa vida privada. Como telespectadores não somos nem ao menos conhecidos. Eico, mudados na penumbra, assistindo à televisão, não somos por ela requisitados nem mesmo para comprar ingresso. Somos privados da oportunidade de apresentar nossa reação através do aplauso. Somos o grande público desconhecido que não conta, exceto em termos de número. A única saída para nossos egos é a identificação com os indivíduos apresentados no vídeo, os bem-sucedidos. Ao lado da busca de sucesso, a sociedade de massa também induz seus membros a uma obsessão pelo poder. A luta pelo êxito se desenvolve a partir da necessidade de se conseguir reconhecimento, alcançar a identidade mesmo que só publicamente, e sentir-se importante. A luta pelo poder nasce da necessidade de superar sentimentos íntimos de impotência e de compensar sentimentos de desespero. Para as pessoas, o sucesso se apresenta sob dois aspectos. Um é o da riqueza, o outro, o da autoridade. Ambos proporcionam a quem os possua uma sensação de poder que servirá para criar, uma pseudo-individualidade parecida com a do bem-sucedido. A riqueza e a autoridade fornecem oportunidade para a auto-expressão negada às pessoas de meios limitados ou em posições mais baixas. Contudo, a auto-expressão pressupõe que se tenha um self para expressar. A autoridade ou a riqueza não são capazes de criar um self se ele já não existir. Não sou o único psiquiatra que trata de pessoas abastadas com profundas perturbações emocionais que as fazem infelizes juntamente com os seus. Na verdade, muitas delas sentem-se culpadas por serem ricas, o que, a despeito de representar uma vantagem, frequentemente prova ser um peso. A autoridade pôderá ser uma desvantagem ainda maior, porque impõe ao seu titular a obrigação de manter uma postura e uma posição que conflitam com seus sentimentos e desejos. O indivíduo com autoridade acredita que deve ser leal ao cis tema que lhe proporcionou essa autoridade, mesmo que tal fato possa abalar sua integridade pessoal. A autodestrutividade oriunda da busca de sucesso a miúde se manifesta quando o êxito é obtido. Algum tempo atrás tratei de um homem de negócios que, após anos de esforços, alcançara o sucesso desejado. Consultou-me porque se encontrava deprimido. O êxito não lhe produzirá as boas sensações ou o sentimento de liberação que previra para si. Outro caso foi o de uma atriz que se esforçara para conseguir o reconhecimento almejado. Quando este, afinal, ocorreu, ela ficou deprimida. Esses incidentes são tão comandos que cheguei à conclusão de que a depressão nasce quando a ilusão se desfaz. A ilusão nesses casos era de que o sucesso traria a felicidade ou proporcionaria prazer. Uma vez que os valores da sociedade de massa são o sucesso e o poder, quem os aceita se torna um indivíduo de massa, perdendo sua verdadeira personalidade. Não pensa mais em si mesmo como uma pessoa fora da multidão, uma vez que seu principal interesse é se colocar acima dela. Por outro lado, é muito importante ser aceito por ela. A pessoa abandona a atitude discriminatória do verdadeiro indivíduo em favor da conformidade. Seu comportamento a afasta cada vez mais do prazer e visa o prestígio. Ela transforma-se em alguém que busca status e ascensão social. O pior é que esses valores se infiltram em sua vida familiar. Transformam-se em critérios pelos quais julga seus filhos, que serão avaliados pela capacidade de se destacarem e serem aceitos. A culpa desse estado de coisas não pode ser atribuída às pessoas que dirigem o sistema. O produtor de televisão não é responsável por nos tornar massificados. O erro não está na falta de qualidade dos programas de televisão. O próprio sistema está todo errado, pois sua meta é atrair o maior número possível de pessoas, usando como recurso o mais baixo denominador comum emocional. Nós nos massificamos quando nos identificamos com o sistema, aceitando seus valores. Não podemos nos isolar dele facilmente, visto encontrar-se inserido em todos os aspectos de nossa cultura. Devemos comprar alguns, produtos de massa por serem mais baratos, embora não necessariamente melhores. Devemos ocasionalmente ler os jornais, embora saibamos que pouco acrescentam as nossas sensações de bem-estar. E se não quisermos deixar de ter um rádio ou uma televisão, devemos no mínimo saber selecionar os programas. Precisamos saber discriminar se quisermos evitar a lavagem cerebral promovida pela propaganda e pelo excesso de anúncios desfechados contra nós em favor do sistema. Só poderemos agir assim se mantivermos nossa verdadeira individualidade e não nos deixarmos seduzir pelas recompensas oferecidas pelo sistema e àqueles que obtêm sucesso. O sistema realmente fornece oportunidades para o indivíduo agressivo se tornar um dos atores do drama e não permanecer apenas como parte da audiência invisível e não ouvida. Alguém deverá dirigir o espetáculo ou, pelo menos, fazer com que ele seja encenado. Os indivíduos que sobem ao alto da hierarquia do poder são considerados bem-sucedidos. A hierarquia em todos os campos de ative, deidos, negócios, política, sociedade, arte, etc. A hierarquia dentro de cada segmento dessas atividades. Estas, quando organizadas, criam uma hierarquia de poder. Em cada hierarquia, pequena ou grande, a pessoa que se encontrar no topo e manipular o poder é vista como bem-sucedida pelas que ficam abaixo, na escala. Na realidade, ninguém dirige o espetáculo, ninguém realmente manipula o poder. Os que estão em cima são parte do sistema tanto quanto os que estão embaixo. Podem ser substituídos tão facilmente como os seus subordinados. Não são pessoas criativas a ponto de seu trabalho trazer a marca de sua personalidade. Sua função, como a de qual, quer indivíduo massificado, é a de fazer com que o espetáculo continue e com que o sistema se mantenha em funcionamento, é a de conservar a máquina ligada. Claro, é diferente estar no topo, mas apenas em termos de poder, não em termos de prazer. No alto, proporcionamos satisfação ao nosso ego, dado encontrarmo-nos acima da massa, o que não ocorre por sermos um indivíduo. A pessoa nessa posição encontrar-se sobre os ombros da massa, fator necessário de suporte. Ela não é diferente dos outros. É um indivíduo massificado sobre quem o refletor focou sua luz por um momento. Acha-se voltado à luta pelo poder, dissociado de seu corpo e desviado do prazer. A verdadeira individualidade. No item precedente fiz um esboço dos fatores sociológicos que agem sobre a formação do indivíduo massificado. Felizmente, nenhum ser humano é totalmente massificado. Todos nós conservamos parte de nossa individualidade, que o sistema não conseguiu destruir. Cada pessoa é capaz de experimentar certo grau de prazer e, portanto, de distinguir entre o que lhe é pessoalmente significativo e a propaganda do tipo como ter sucesso. Sem um certo senso de prazer, a discriminação torna-se impossível. Não estamos acostumados a pensar no prazer como o fundamento da personalidade. Na mente do público o indivíduo é aquele que se encontra fora da multidão. Mas o público não conhece a pessoa, só conhece sua imagem. Aumentada pelos meios de comunicação, a imagem aparece grande e impressionante. Dá-se um choque ao se constatar que a pessoa real nada tem a ver com sua imagem. O conhecido escritor mostra-se tímido e hesitante. A famosa atriz, fora do palco, é retraída e indiferente. O homem de negociar e os bem-sucedido tem pouco a dar além dos pormenores rotineiros de seu trabalho, e assim por diante. Se não nos deixarmos obnubilar pela imagem, logo veremos que alguma coisa está faltando na vida pessoal desses indivíduos. Não é raro que seus sucessos sejam uma compensação para a falta de sentido de sua vida privada. A nível pessoal, eles não conseguem nos impressionar como indivíduos. Como psiquiatra, tive a oportunidade de tratar de muitas pessoas que poderiam ser consideradas bem-sucedidas. O fato de me procurarem já indicava que haviam perdido o sentido de si mesmas, de sua individualidade e de sua identidade pessoal. Certa vez fui consultado por um famoso artista que chegará ao ponto de se perguntar, quem sou eu? Sua atuação era considerada personalística e expressiva. Tornará-se muito conhecido e bastante apreciado, mas dentro de si mesmo encontrava-se confuso e inseguro, incerto sobre sua identidade e carente quanto ao self. Sentia-se irreal, porque não estava em contato com seu corpo e ó. Embora seu trabalho artístico em grande escala satisfizesse seu ego, ele não encontrava prazer em viver, única razão que dá sentido à existência. Também convive com algumas pessoas que se sentiam excitadas com a vida. Não chegavam a ser tão entusiastas, dessas pessoas que proclamam sua devoção à vida. Alardes como esses são suspeitos de serem tentativas de autoconvencimento de que a vida vale ser vivida. Não luta. Vem por uma causa nem eram fanáticas por algum credo. Não se consagravam a uma grande realização. O que era significativo nelas é que, ao encontrá-las, percebia-se imediatamente estar diante de indivíduos. Não era o que diziam ou faziam que dava essa impressão, mas algo em sua pessoa, algo físico, irradiavam uma forte sensação de prazer. Seus olhos brilham, suas maneiras eram vivas. Olhavam para os outros com interesse e os ouviam com atenção. Quando falavam, expressavam seus sentimentos, e o que diziam tinha sentido. Movimentavam-se com facilidade porque seus corpioes estavam relaxados. Observando-os, notava-se uma vitalidade interna que se manifestava na pele e na boa tonicidade muscular. Percebia-se, intuitivamente, que gostavam de viver. Evidentemente, não precisavam de terapia. Quando digo que tais pessoas irradiam prazer, quero expressar a sensação agradável que se experimenta na companhia delas. É um prazer estar com elas, tanto quanto, é deprimente ficar ao lado de alguém deprimido, ou, triste ficar ao lado de alguém tristonho, e assim por diante. O prazer, antes de tudo, é uma vibração rítmica do corpo que se comunica com a atmosfera, afetam outros no mesmo ambiente. Pode-se também descrever essas pessoas como personalidades vibrantes, pois é essa a qualidade que mais as caracteriza. Não devo deixar de dizer que são indivíduos, pois não há dois organismos com padrões rítmicos idênticos. Cada um é único, com as variações sutis com que a natureza eduta cada novo ser. De igual importância é o fato de essas pessoas sentirem sua individualidade e conhecerem sua identidade. Estão sempre em contato com seus sentimentos e, portanto, sabem o que querem e o que não querem. Quando falam, seus pontos de vista são sempre personalizados, pois não existem duas pessoas com sentimentos idênticos. E por conhecerem seus próprios sentimentos, raramente sentem dificuldade em expor as razões subjetivas de um julgamento ao pessoal. Expressam-se através de frases como, gosto da peça porque, ou, não gosto daquela atriz, parecia não se sentir bem no papel, estava muito rígida e cheia de hemianerismos, e assim por diante. Essas pessoas têm gosto. Sem gosto não se pode reivindicar a individualidade. Os verdadeiros indivíduos não se destacam entre a multidão, destacam-se da multidão. Outras pessoas possuem o que se costuma chamar de magnetismo. Somos atraídos por elas pela sensação de poder que delas emana. Dominam grupos porque sobrepo. Em toda competição, há uma tensão em seus corpos que, cria uma aura de suspense na atmosfera. Os que estão à sua volta ficam excitados como se algo fosse ocorrer e se tornam tensos e um tanto ansiosos. Esses indivíduos também irradiam algo, mas é uma irradiação desagradável. É uma força contraída, cujo efeito é o de constranger seus ouvintes. O poder cria uma sensação de individualidade, mas apenas em termos das outras pessoas. A personalidade magnética ou, como a partir de agora irei chamá-la, o indivíduo de poder desaba quando se vê sozinho, uma vez que sua força só pode ser vivenciada através do seu poder de atrair. Torna-se hostil quando a resposta é negativa, pois a reação negativa é uma negação da sua individualidade. Esses indivíduos precisam fazer parte da multidão, onde se destacam por serem dominadores. Contudo, não são indivíduos verdadeiros, pois fora de seu papel de dominadores não possuem uma identidade real. A característica que distingue o indivíduo de poder é o egotismo. Assume a imagem de uma pessoa superior, uma espécie de super-homem, e atua no sentido de intensificar essa imagem. Precisa ter sucesso, pois o fracasso é inconcebível para ele, o fracasso é muito humano e, por conseguinte, um sinal de fraqueza. Esse tipo de pessoa não está identificado com seu corpo, que poderá aparentemente se encontrar em condições excelentes. Não poderá ser de outra forma se quiser manter uma imagem. Seu corpo é um instrumento de sua vontade e, tal como a máquina, é perfeito para o trabalho a que se destina, qual seja o de apoiar o ego maciço que nele está inserido. Poderá ser um executivo bem-sucedido, geralmente um atleta, de sucesso e um ardente amante. O que é muito importante... O que é muito importante...